Obrigado. 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 Boa tarde a todas e a todos. Sou Eduardo Rossi assessor da diretoria da agência e estou aqui hoje representando a diretoria em nome dela e especialmente do diretor Efraim Cruz relator do processo do leilão na agência dou as boas-vindas a todas e a todos. Senhoras, senhores, o setor elétrico como sabemos é muito complexo e seu bom funcionamento depende de uma grande coordenação, uma coordenação muito afinada entre diversas entidades e milhares de agentes. Penso eu que a organização dos leilões de transmissão é um momento em que essa coordenação, esse funcionamento mostra um de seus melhores exemplos. Os leilões têm sido um sucesso, não só o momento do certame, mas toda a sua organização que exige muito trabalho anterior e até depois a implantação e a definitiva operação das instalações de transmissão. Isso tudo se deve a bastante esforço de todos aqui envolvidos, em especial as entidades do setor aqui que estão presentes. Um dos pilares desse modelo de sucesso, sem dúvida, é a transparência do procedimento e para a transparência um evento muito importante é este workshop em que estamos começando agora, que é um momento para tratarmos qualquer tipo de dúvida, para esclarecermos qualquer tipo de informação necessária, para que os participantes do certame tenham o máximo de conhecimento possível, para que façam as suas melhores avaliações e que assim o certame tenha sucesso. Não tomando mais tempo dos senhores, sendo que se trata de um evento iminentemente técnico, dou novamente as boas-vindas a todos, desejo um ótimo evento e tenho certeza que aqui da parte da agência de energia elétrica estarão muito bem servidos aqui com as equipes do André Patrus, gerente da Secretaria Executiva de Leilões e com a equipe do Ivo Nazareno da Superintendência de Concessões de Transmissão e Distribuição. Então, boa tarde a todos, estarei aqui também para aprender com vocês. O leilão tem essa característica de competição, de competitividade no ato do leilão, mas depois ele passa para um outro momento, que é o momento da entrega da instalação e dali para frente o que vale é a disponibilidade da instalação. Quer dizer, a regra com a receita anual permitida, relacionada ou diretamente ligada a uma disponibilidade, ela no fundo está ligada também aos requisitos. Ou seja, uma instalação bem desenhada, bem proposta, adequadamente estabelecida, com certeza vai ter um desempenho adequado. Embora o agente possa sofrer alguma penalidade, se não atender a disponibilidade esperada, na verdade a operação sofre muito com essa eventual indisponibilidade. Então, estabelecer requisitos adequados, mergulhar no assunto junto com a EPE, para que a instalação tenha desempenho o mais elevado possível, é realmente uma ação e uma tarefa importante. Como eu disse, a dúvida que existia lá no início, quando o ENES estava se constituindo, a EPE ainda nem existia lá no ano 2000, ela foi absolutamente dirimida ao longo do tempo, e hoje nós temos absoluta certeza da relevância desse processo, para todos os fins, para o processo em si, a participação do ENES, juntamente com a EPE, com o Ministério, com a ANEL, e nós vimos assim, nos últimos anos, posso dizer assim, mas talvez mais fortemente nos últimos meses, implantando algumas adequações. Depois o Adriano vai mostrar, e nós vamos começar um processo de reuniões periódicas logo após o leilão, vamos já programar em relação ao último leilão, depois assinar o contrato, as primeiras reuniões de acompanhamento. Nós temos o Guia de Projeto Básico, que foi já desenvolvido, também é uma evolução importante, e por aí vai. Ou seja, as adequações e melhorias, melhoramentos, vimos fazendo. Eu queria, então, só fazer esse destaque da importância desse processo, do sucesso que ele é. Eu aproveito para parabenizar a ANEL, o Ministério, por essa iniciativa. O setor elétrico vem se expandindo com crise e sem crise. Então, é um setor que está passando por cima de todos os problemas. Isso nos traz muita satisfação, porque conseguimos ir para frente mesmo em momentos difíceis na economia. Então, eu queria deixar essa visão nossa e só complementar de que o workshop em si, ele é técnico, a equipe do INES está toda técnica, toda hoje mobilizada aqui para dar o apoio necessário para essa segunda parte da reunião, que vai ser a discussão técnica sobre os cinco lotes. São cinco lotes, entre aspas, apenas, mas são todos muito importantes, como todos os lotes que compõem os leilões de transmissão. E tem apresentado um no-show muito pequeno e um deságio também elevado, que mostra o interesse do mercado por esse processo e a competição que traz valor para todo o setor elétrico. Ok? Então, da minha parte, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço e reforço o meu agradecimento a vocês por a oportunidade de o INES poder participar desse workshop de formativa e também de todo o processo de integração das instalações de transmissão. Obrigado. Obrigada, Mauro. Convidamos neste momento o diretor de planejamento energético do Ministério de Minas e Energia e servidor da ANEL, Tiago Prado. Boa tarde. Bom, cumprimentar aí as instituições que compartilham aqui a mesa de abertura conosco, ANEL, ONS, EPE. É um enorme prazer poder participar da abertura desse workshop para esclarecimentos do leilão de transmissão, onde os agentes interessados vão ter a oportunidade de interagir com os membros diretamente ligados ao certame para esclarecimentos e dúvidas. E, bom, não vou ser muito repetitivo, né, acho que o leilão de transmissão, esse leilão de transmissão tem dois lotes que eu acho que realmente vale a pena a gente fazer um destaque aqui para o Ministério. Um deles é com relação à ampliação da capacidade de interligação e, por fim, o que se refere ao atendimento do Amapá. Esse, em do Amapá, em especial, é importante a gente frisar que os estudos foram desenvolvidos pela EPE, em conjunto com as transmissoras e o INS, e o acompanhamento também da ANEL. Em tempo recorde, foi possível incluir esse lote com o desenho desse leilão já em andamento, então foi muito importante a sensibilidade e a atuação da ANEL para que a gente pudesse incluir esse lote no leilão de dezembro, tá? E lembrando que ele é a primeira parte de uma solução maior, né, que estará completa aí com o leilão de junho de 2022, né? É confirmar, né, como responsável aqui o Ministério, como responsável pelo plano de outorgos, o nosso compromisso com a previsibilidade dos leilões de transmissão, cumprindo o nosso cronograma trianual de leilões, fixados aí pela portaria 279 de 2020, que estamos em breve atualizando essa portaria, incluindo os novos certames, as programações, os novos leilões, né? E, em especial, eu queria destacar que a gente já está com a consulta pública também aberta do plano de outorgas, que é muito importante também a participação dos agentes, né? E esse plano de outorgas é o que vai já contemplar boa parte das licitações já de 2022, né? E estamos bem planejados para os leilões de 2022, já concluímos os estudos do primeiro de 2022 e estamos aí confeccionando os relatórios para o segundo leilão de 2022, que será em dezembro de 2022, né? Então, e com destaque sobre a ótica de planejamento, com relação aos estudos que a gente deve ampliar a capacidade de interligação entre subsistemas e aumentando também a expansão de renováveis de geração. Então, sobre a ótica do Ministério, esse leilão é importante, dá sequência a um calendário rotineiro, né? O nosso compromisso é de realizar os investimentos e dar vazão ao planejamento e aos estudos com a integração e um trabalho conjunto da EPE, do INS e com a ANEL e por meio das consultas públicas com os próprios agentes. Então, tenho certeza que teremos aí um workshop muito proveitoso e, por fim, eu encerro parabenizando a ANEL por essa iniciativa de promover esse workshop, né? Como uma etapa intermediária, para que a gente tenha maior assertividade nos resultados do doutor e desse leilão de dezembro. Obrigado. Muito obrigada, Tiago. E também agradecemos aqui a participação das autoridades, né? Da ANEL, da EPE, do INS e do MME na abertura do nosso evento. Neste momento, eu convido o gerente executivo da Secretaria Executivo de Leilões da ANEL, o André Patrus, para darmos início às atividades do painel, destaques do planejamento do regulador. Está com você, André. Andressa, muito obrigado. Reitero, então, as boas-vindas a todos. E agradeço ao assessor Eduardo Rossi por representar o diretor relator Efraim Cruz. Agradeço também ao diretor de planejamento energético do Ministério de Minas e Energia, Tiago Prado. Ao diretor de estudos de energia elétrica da empresa de pesquisa energética, Erick Rego. E ao gerente executivo de engenharia do INS, Mauro Muniz, pelas palavras proferidas na abertura deste evento. Lembro a todos que, ao formular suas perguntas, a gentileza de indicar a qual instituição a pergunta se dirige, a qual documento, né? Edital ou anexo técnico a pergunta se refere, para que possamos, assim, melhor responder as perguntas apresentadas. Dando, então, continuidade à nossa programação, convido o superintendente adjunto de transmissão de energia da empresa de pesquisa energética, Tiago de Faria Dourado, para apresentar o painel destaques do planejamento. Boa tarde a todos. Eu espero que todos estejam bem e com saúde. Bom, aqui do meu lado, para participar desta sessão, está a Cátia Matosinho, que é consultora técnica da superintendência de meio ambiente da EPE. Primeiramente, gostaria de parabenizar todos os colegas do Ministério, da ANEL, do INS e da EPE, que trabalharam bastante para a realização deste evento conjunto, que, sem dúvida, é bastante esperado pelos agentes. Para a gente, da EPE, é uma satisfação muito grande poder participar mais uma vez. Tenho certeza que ele vai ser bastante proveitoso para todos. Antes de seguir, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para convidar também a todos a acessarem, após o evento, o nosso site e conhecerem a nova área de transmissão de energia que a gente reformulou recentemente. Então, lá vocês vão encontrar informações sobre as diretrizes para a elaboração dos relatórios R1 e R5, que subsidiam esse processo licitatório. Os critérios que a gente utiliza no planejamento da transmissão. A programação dos estudos de planejamento de 2021, onde a gente destaca informes trimestrais. Os próprios relatórios dos estudos de planejamento, concluído já. Inclusive, uma sessão específica para os leilões de transmissão, incluindo esses dezembro com um fact sheet bastante especial que a gente preparou, além de outros. Bom, dito isso, vamos em frente. Nessa sessão, a gente vai apresentar alguns vídeos curtos com as principais informações sobre as obras que estão sendo incluídas nesse leilão. E, ao final dessa sessão, a nossa equipe técnica vai ficar à disposição para esclarecer eventuais questões sobre as obras. Tá bom? Muito obrigado a todos, novamente. E vamos aos vídeos. Tá, Patrícia? O lote 1 conta com duas linhas de transmissão que consistem em obras estruturantes para o sistema elétrico que supre a região metropolitana de Curitiba. Os investimentos previstos para o lote 1 são da ordem de R$ 1,6 bilhão, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente R$ 228 milhões. Os traçados definidos para as linhas totalizam 363 quilômetros de extensão. O prazo máximo para a construção é de 60 meses e a expectativa é que sejam gerados 3.255 empregos diretos na construção desses empreendimentos. Os empreendimentos do lote 1 abrangem 22 municípios, sendo 19 no estado do Paraná e 3 no estado de São Paulo. As áreas de implantação dos projetos contam com bom apoio viário, com presença de diversas rodovias federais e estaduais. Os traçados referenciais das linhas cruzam 31 LTs existentes e a diretriz de 3 LTs planejadas. A noroeste da área urbana de Curitiba, o traçado referencial da LT 525KV Bateias Curitiba Leste cruza o gasodudo Gás de Bal. Destaca-se ainda o cruzamento com ferrovias em alguns pontos das duas linhas de transmissão. Os empreendimentos percorrerão áreas de agricultura, pecuária, silvicultura e trechos com vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. A LT 525KV Bateias Curitiba Leste passará no interior e nas proximidades da mancha urbana da região metropolitana de Curitiba, o que demandará especial atenção na definição do traçado definitivo da linha, de forma a minimizar a interferência direta em áreas construídas. Os empreendimentos do lote 1 passam predominantemente por áreas de relevo plano a ondulado. Há alguns trechos com relevo mais movimentado, que devem representar maior desafio construtivo. Uma importante travessia deste lote é a do rio Paranapanema, no limite dos estados do Paraná e São Paulo, a ser realizada pela LT 500KV Ponta Grossa Assis, em um trecho de aproximadamente 750 metros de largura, no remanso da hidrelétrica de Canoas 1. As diretrizes de traçado interceptam 36 polígonos de processos minerais, a maior parte na fase inicial de autorização de pesquisa. A diretriz da LT 500KV Ponta Grossa Assis intercepta trechos da área de proteção ambiental estadual da escarpa devoniana, em região bastante antropizada, com presença de atividade agrícola. O traçado da LT 525KV Bateias Curitiba Leste atravessa trechos de quatro áreas de proteção ambiental estaduais, onde há fragmentos de vegetação nativa intercalados por áreas de uso do solo antropizado. De acordo com os dados consultados durante o planejamento, não foram identificadas interferências em terras indígenas ou quilombolas. As instalações que compõem este lote consistem na implantação de um autotransformador de 500-230KV na subestação olindina e respectivas conexões entre os pátios de 500KV e 230KV. Essa subestação integra atualmente um pátio de 500KV, de concessão da CHESF, e pátios de 230 e 13,8KV, a serem desativados quando da instalação dos novos pátios de 230 e 69KV, de concessão da MEZ 2 Energia. A subestação situa-se no município de Olindina, na Bahia, a cerca de 220 quilômetros da capital, Salvador. As obras previstas têm como objetivo garantir a expansão do sistema de transmissão da região do Nordeste Baiano, de modo a escoar a energia nas usinas em implantação na região, principalmente de fontes renováveis, bem como prover folga para a conexão de novos empreendimentos e aumentar a confiabilidade no atendimento local. Os investimentos previstos para o lote 2 são da ordem de R$ 134 milhões, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente R$ 18 milhões. A ampliação na capacidade de transformação será de 450 MVA. O prazo máximo para a construção é de 36 meses e a expectativa é que sejam gerados 445 empregos diretos na fase de construção. O lote 3 conta com duas linhas de transmissão no nível de tensão de 230 KV. Essas instalações têm como objetivo principal atender o crescimento de mercado da região oeste do estado da Bahia e aumentar a confiabilidade no atendimento local. Os investimentos previstos para o lote 3 são da ordem de R$ 158 milhões, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente R$ 22 milhões. Os traçados definidos para as linhas totalizam 165 km de extensão. O prazo máximo para a construção é de 42 meses e a expectativa é que sejam gerados 450 empregos diretos na construção desses empreendimentos. Os empreendimentos desse lote abrangem três municípios do oeste da Bahia. O acesso às áreas de implantação das linhas será realizado através de rodovias federais, estaduais e vias não pavimentadas situadas no interior das propriedades agrícolas. Os traçados referenciais definidos para as linhas cruzam com quatro LTs existentes e com a diretriz de uma LT planejada. Os empreendimentos do lote situam-se em região de intensa atividade agrícola, com destaque para os cultivos de soja, milho e algodão, sendo observada a presença de pivôs centrais. Os fragmentos de vegetação nativa do bioma cerrado, atravessados pelas diretrizes de traçado, estão em grande parte associados às áreas de preservação permanente dos corpos hídricos da região. A LT 230KV Barreiras 2 Barreiras C3 passará por área de expansão urbana do município de Barreiras, o que demandará do vencedor do lote especial atenção na definição do traçado definitivo da linha, de forma a evitar interferência direta em áreas construídas ou comprometidas com a urbanização. Os empreendimentos irão atravessar majoritariamente áreas de relevo plano e suave ondulado. O traçado referencial da LT 230KV Barreiras 2 Barreiras C3 atravessa três polígonos de processos minerários, sendo dois na fase de autorização de pesquisa e um de requerimento de lavra. De acordo com os dados consultados durante o planejamento dos empreendimentos, não foram identificadas interferências em áreas protegidas, comunidades de conservação, terras indígenas ou quilombolas. As instalações que compõem esse lote consistem na implantação de três compensadores síncronos na subestação Estreito, situada no município mineiro de Ibiraci, próxima à divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Esses equipamentos irão gerar maior confiabilidade e flexibilidade operativa em cenários críticos de elevada importação de energia pela região sudeste, bem como melhorar o controle de tensão no sistema de São Paulo. Os investimentos previstos para o lote 4 são da ordem de 642 milhões de reais, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente 86 milhões de reais. O prazo máximo para a construção é de 48 meses e a expectativa é que sejam gerados cerca de 1.600 empregos diretos na fase de construção. O lote 5 conta com uma nova subestação e uma linha de transmissão. Essas instalações fazem parte da solução estrutural para atendimento elétrico à região de Macapá e visam aumentar a confiabilidade no atendimento às cargas da capital do estado. Os investimentos previstos para o lote 5 são da ordem de 150 milhões de reais, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente 20 milhões de reais. A ampliação na capacidade de transformação será de 300 MVA e o traçado referencial da linha tem aproximadamente 10 quilômetros. O prazo máximo para a construção é de 42 meses e a expectativa é que sejam gerados cerca de 420 empregos diretos na construção desses empreendimentos. Os empreendimentos situam-se no município de Macapá, em região com bom apoio viário para a implantação das obras. A linha de transmissão cruzará a rodovia AP-440 e linhas de distribuição na chegada à subestação Macapá. A subestação e a linha serão implantadas em região com presença de agricultura com culturas permanentes e temporárias, áreas de pastagem, benfeitorias rurais, residências esparsas, fragmentos florestais e áreas de empréstimo para extração de materiais para construção civil. Além disso, nota-se a presença de áreas alagadas e sujeitas à inundação, o que demandará especial atenção na definição da fundação das torres da linha de transmissão. Os empreendimentos localizam-se em áreas de relevo predominantemente plano e suave e ondulado. A linha cruza um polígono de processo minerário em fase de autorização de pesquisa referente à água mineral. De acordo com os dados consultados durante o planejamento, não foram identificadas interferências em áreas protegidas, como terras indígenas, quilombolas ou unidades de conservação. Contudo, destaca-se a existência de quantidade expressiva de comunidades quilombolas em processo de titulação em áreas próximas aos locais dos empreendimentos. A apresentação parece que parou aí no... Não sei se ela acabou, acho que ela parou no meio, né? Pessoal da Audivídeo, vocês podem verificar, por favor? Tiago, ainda tinha mais alguma coisa do vídeo? Cátia? Cinco é o último lote, né? Isso. Para eu marcar a página. Sim. Talvez tenha algo no final, um fechamento geral sobre os estudos, dizendo que eles estão disponíveis no site da EPE. É, eu acho que a gente pode prosseguir agora para as perguntas. Tá. Então... O pessoal da Audivídeo informou que realmente cessou naquele ponto. Ah, tá bom. Então, Cátia, vamos ouvir aqui as palavras. Então, vou convidar para o painel destaques do operador, né? Passar a palavra ao gerente de engenharia das instalações, Adriano de Andrade Barbosa. E depois a gente vai e passa para a fase de perguntas em bloco, tá ok? Ok. Tá, doutor... Adriano, por favor, você está com a palavra. Obrigado, doutor André. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, porque a gente possa dar início aos destaques do operador. Obrigado. 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 Já visualiza para vocês? Sim. Obrigado. Então, primeiramente, cumprimentar os colegas da ANEL, do Ministério, da EPE, da B3, as nossas equipes do INS e o público participante de uma forma geral. E a ideia dessa fala nossa de destaques do operador é falar um pouco do papel do INS nesse processo de integração de novas instalações de transmissão. Então, quando a gente olha para o objeto desse workshop, que é o leilão de dezembro, onde a gente vai falar rapidamente das informações gerais, a gente precisa pensar um pouco também na visão do operador e o papel de atuação do operador ao longo dessa cadeia de processos e atividades, começando pela própria definição da expansão da transmissão, passando pelo leilão de transmissão, que é o foco desse workshop, falar um pouco também dos processos que envolvem o INS, no caso, o papel, o projeto básico, como construído, o pré-operacional e os termos de liberação. Então, numa informação mais enxuta, até porque a EPE detalhou com bastante riqueza as informações de cada lote, e essas informações também já foram disponibilizadas pela própria ANEL, nós temos aí para esse leilão cinco lotes, que resultam em oito empreendimentos, sendo cinco linhas de transmissão novas, uma nova subestação, um novo pátio e uma transformação nova, resultando também em 902 quilômetros de linhas de transmissão novas, 750 MVA de capacidade em transformação, abrangendo cinco estados, o Amapá, Bahia, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, e essas obras têm um prazo que varia entre 36 e 60 meses. Olhando aí para o mapa, e fazendo destaque exatamente nos empreendimentos que compõem cada lote, a gente tem os empreendimentos que foram citados, mais uma vez, na apresentação da EPE, as obras do Amapá, especificamente Macapá, obras no interior da Bahia, onde se destaca a transformação em Olindina 2, e as linhas em 230 KV na região de Rio das Éguas, Rio Grande e Barreiras, os compensadores síncronos na subestação de Estreito, e as linhas em 500 e 525 KV, que percorrem trechos entre os estados do Paraná, e de São Paulo. Pensando agora nessa cadeia de atividades e processos que busca a integração de novas instalações de transmissão ao sistema, quando a gente fala desse processo de integração, é um processo longo, ele começa com a expansão da transmissão, passa por estudos e avaliações, olhando pelo lado do INS no plano de aplicações e reforços, chegamos no momento-chave, que é o leilão da transmissão, o leilão de transmissão para esses empreendimentos que vêm a ser licitados, até a gente entrar, de fato, no nascimento desses empreendimentos do ponto de vista de projeto básico, como construir os estudos pré-operacionais, até chegar, finalmente, aos termos de lideração para entrar na operação. Começando, então, pela expansão da transmissão, qual seria o papel do INS nesse trabalho conjunto em parceria com a EPE, principalmente, com o Ministério também. Mas o INS, como papel e atuação, avalia e indica as obras via plano de aplicações e reforços, a gente vai falar um pouquinho mais à frente do papel, apoia a EPE na análise dos relatórios R1 e R2, em particular, contribui na definição dessas soluções de planejamento, é um momento muito rico em que as equipes da EPE e do INS se conversam bastante, discussões técnicas aprofundadas para poder entrar nesse processo colaborativo para contribuir na definição das soluções de planejamento. E, naturalmente, isso resulta na participação das discussões técnicas que vão gerar e subsidiar alguns requisitos, eventuais requisitos especiais. Quando a gente chega no leilão da transmissão, qual é o papel do INS nesse momento em que existe uma forte parceria, com a SCT, na figura do doutor Ivo, nós aqui do INS, atuando no nosso papel, a gente apoia a ANEL na elaboração dos anexos técnicos que vão ser submetidos à consulta pública, nós participamos também nesse momento da proposição de requisitos técnicos, apoiamos a ANEL na avaliação e também na proposição de eventuais requisitos específicos, contribuímos no período da consulta pública, além de apoiar a ANEL também na análise das contribuições dos agentes que são recebidas durante a consulta pública. Então, nesse momento pós-consulta pública, o INS também participa ativamente nesse apoio à ANEL na análise das contribuições. E, por fim, o momento que a gente está atravessando, participamos aí desse workshop que está sendo realizado, apoiando a ANEL nesses esclarecimentos finais junto ao público participante. Falando um pouco do PARPEL, o PARPEL tem um horizonte de cinco anos, sendo que, nesses cinco anos, os dois primeiros anos têm um caráter conjuntural, que faz parte da avaliação do plano da operação elétrica, e nos três últimos anos destacamos pela natureza estrutural. E aí, sim, a gente entra no plano de operações e reforços. Nesses últimos três anos do PARPEL, a análise fica voltada à adequação do cronograma de obras, ou seja, identificar quais são os empreendimentos que, uma vez determinados pela EPE, devem sofrer algum tipo de alteração em função da data de necessidade, ou mesmo uma recomendação para a EPE definir uma nova função estrutural. Isso tudo é tratado nesses três últimos anos do PARPEL. O PARPEL também propõe um conjunto de ampliações e reforços necessários para garantir o adequado desempenho da rede, o funcionamento pleno do mercado de energia elétrica e possibilitar o livre acesso. E também, dentro das atividades voltadas para o PARPEL, o INS busca consolidar com a EPE e com o Ministério o plano de autógrafos de transmissão do INGENF, o POT, onde são definidas as obras que serão licitadas ou as obras que serão autorizadas. E, uma vez que a gente passa pelo período do leão de transmissão, os vencedores, eles assinam, firmam o contrato de concessão e chegamos num momento em que esses empreendimentos são dimensionados, especificados e avaliados via projeto básico. Então, nessa fase do projeto básico, primeiro entender quais são os objetivos do projeto básico. Eu falei um pouco disso antes desse slide, mas é definir exatamente qual é a concepção de cada equipamento, qual o dimensionamento, como é a especificação desse equipamento, sejam as linhas, transformadores, reatores, capacitores, compensadores síncronos, compensadores estáticos, compensação séria, substações, barramentos, disjuntores, chaves, T6, TPs, e aí observar quais são as características construtivas desses equipamentos com foco no período de concessão dos empreendimentos. O dimensionamento e a especificação, ele tem esse objetivo via projeto básico de olhar para esse período de concessão e focar nesse longo período como é que esses equipamentos precisam ser projetados. Avaliar também o impacto sobre as instalações existentes e com essas informações do projeto básico, nós temos condições de prover as informações para subsidiar os estudos operacionais. As áreas de conhecimento que são abordadas no projeto básico, nós temos as linhas de transmissão, os projetos de linhas de transmissão, no aspecto mecânico e elétrico, substações, equipamentos, estudos elétricos, estudos em regime permanente, eventualmente quando existe algum aspecto de estabilidade, regime dinâmico, transitórios eletromagnéticos, avaliamos também aspectos de proteção e sonografia, supervisão e controle e telecomunicações. Esse conjunto de áreas de conhecimento, na visão do projeto básico pelo ONS, nós agrupamos em três grandes áreas. Então, as linhas de transmissão configuram uma área, subestações, equipamentos, estudos elétricos, configuram uma outra área, e proteção, oscilografia, supervisão, controle e telecomunicações, uma terceira área. E qual seria o papel do ONS, qual é o papel do ONS nesse caso? Verificar a conformidade dessas instalações de transmissão na fase do projeto básico, via requisitos estabelecidos no edital de licitação e nos anexos técnicos, e também pelos requisitos mínimos estabelecidos nos procedimentos de rede. Nesse caso, o papel do ONS também é indicar para a NEO eventuais não conformidades que sejam críticas nos aspectos de editalismo. E, por fim, uma vez vencidas todas essas etapas, emitir o certificado de conformidade do projeto básico, em que nós atestamos a verificação da conformidade no aspecto técnico. Atuação do ONS. O que nós temos atuado nesse sentido, dentro desse processo do projeto básico? Nós disponibilizamos o guia do projeto básico para os agentes, de tal forma que eles tenham conhecimento das diretrizes para a elaboração de um projeto básico. A reunião inicial que nós estamos propondo realizar com as transmissoras após a assinatura dos contratos de concessão, isso é um movimento que a gente já está se programando para fazer nas próximas semanas, porque, recentemente, a NEO deu notícia de que os vencedores do leilão de junho conseguiram fazer a assinatura dos contratos de concessão. Então, a gente já está em condições de fazer a reunião inicial para as transmissoras para fazer as primeiras considerações acerca de projeto básico e outros assuntos nos processos do ONS. Em seguida, a gente também tem como atuar fazendo um acompanhamento periódico do andamento dos projetos básicos e indicar para a NEO eventuais descasamentos de prazo, algumas situações específicas que são fruto desse acompanhamento periódico. E também, iniciar os estudos pré-operacionais após a aprovação da conformidade técnica do projeto básico e emissão do CCPB. Então, são dois processos dentro do ONS que conversam fortemente. Os estudos pré-operacionais que já estão no horizonte mais à frente, visando a integração de fato da alteração, ele precisa ter a aprovação da conformidade técnica do projeto básico e o CCPB concluídos a tempo de iniciar os estudos pré-operacionais para que essas coisas sejam devidamente coordenadas no tempo. depois entramos no processo, na atividade do como construir, o papel do ONS é verificar a conformidade dessas instalações de transmissão diante dos requisitos, das análises realizadas na fase do projeto básico, verificar o atendimento às características apresentadas tanto no anexo técnico do edital de Leilão quanto nos próprios procedimentos de rede, obter os parâmetros elétricos das novas instalações para poder alimentar as bases de dados do ONS e prover também informações atualizadas para os estudos pré-operacionais. No caso dos estudos pré-operacionais, o papel do ONS é respaldar esse período inicial da operação de uma nova instalação, incluindo a parte de comissionamento dessa instalação, avaliar o impacto sobre o Sistema Interligado Nacional, assegurando a qualidade do atendimento, a confiabilidade e a segurança elétrica da rede de operação, fornecer diretrizes para as instruções de operação que vão ser elaboradas pelo ONS e os agentes em relação a essa nova instalação, definir os procedimentos para acompanhar o comissionamento e ensaios que têm uma repercussão sistêmica ou que sejam necessários para aferir e identificar parâmetros e modelos de componentes que são utilizados nas simulações. E, por fim, subsidiar a emissão dos sistemas de lideração e do que a gente chama de DAPR, que são as declarações de atendimento aos requisitos procedentes. Em resumo, os pré-operacionais, eles iniciam com a coleta e consolidação dos dados, existe uma fase de simulação e análise do sistema, a elaboração e a disponibilização dos relatórios e o acompanhamento de implantação das recomendações. Por fim, em relação a termos de liberação, o submódulo 7.15 estabelece que a conformidade do projeto básico, ou seja, a aprovação completa das instalações de transmissão que compõem determinado lote em seu projeto básico, ele se configura, se reveste de um requisito impeditivo para a emissão dos termos de liberação para teste do TLT e também do TLT, mas o projeto básico, ele é requisito impeditivo mesmo para a emissão do termo de liberação para teste. No caso do como construído e do fornecimento dos dados para a base de dados das instalações de transmissão, que é a BDIT, isso também se configura um requisito impeditivo para o termo de liberação definitivo. Então, esses são os dois pontos em termos de requisitos voltados para a conformidade do projeto básico e conformidade do como construído e BDIT segundo o submódulo 7.15. Em relação às recomendações, olhando ainda para o termo de liberação, em relação às recomendações de pré-operacional, essas recomendações também são requisitos impeditivos tanto para a TLT quanto para a TLT e TLB. O relatório final de condicionamento e os modelos reais para a simulação são requisitos impeditivos para a emissão do TLB. Então, tentando fazer esse apanhado de assuntos dentro desse período de apresentação dos destaques do operador, eu queria agradecer o espaço dedicado e oferecido pela ANEL, a ONS, agradecer e parabenizar a ANEL e demais colegas pela realização e organização do evento e desejar sucesso aos participantes e sucesso também à própria realização do CETAM. Obrigado. Agradeço, então, muito à EPE e à ONS pelas respectivas apresentações. Reitero o pedido de, ao formular as perguntas pelo WhatsApp, indicar o nome, a empresa, a qual instituição a pergunta se dirige e a qual documento, edital ou anexo, se refere à pergunta, para que possamos melhor respondê-las. Destacando a presença do superintendente de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição, Ivo Secnazareno, e também de sua equipe técnica, convido agora o especialista em regulação, Gabriel Costa, para apresentar o painel Destaques da SCT. Olá, boa tarde a todos. Eu gravei a apresentação aqui, eu já passei para a área. O suporte poderia passar para a gente aí? Pessoal da hoje vídeo. Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriel Costa da Silva. Eu trabalho aqui na superintendência de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição. E vou fazer aqui a apresentação sobre os esclarecimentos dos lotes do leilão 2-2021. Bom, iniciando, a apresentação abordará os principais tópicos, objetos de questionamentos ou proposições por parte dos interessados em preenchimentos de transmissão licitados anteriormente e ajustes propostos para este leilão em específico. Quanto à configuração básica dos documentos do edital do leilão. O edital estabelece as alternativas de referência e o desempenho mínimo a ser atingido por qualquer solução proposta. A utilização de outras soluções ela fica condicionada à demonstração de que apresente desempenho elétrico equivalente ou superior àquele da alternativa de referência com justificativa técnica para aprovação da ANEL. Quando impactar outras transmissoras precisa da anúncia prévia de cada uma. Todos os equipamentos devem ser especificados de forma a não comprometer ou limitar a operação das subestações nem por restrições operativas às demais instalações do sistema interligado. Agora vamos falar aqui sobre os prazos para a celebração do CCI e CCT e também para envio do projeto básico. O contrato de compartilhamento de instalações esse prazo para envio é de nove meses a partir da assinatura do contrato. Quanto ao contrato de conexão às instalações de transmissão o prazo para a celebração é de 90 dias a partir da assinatura do contrato. Quanto ao projeto básico a concessionária terá um prazo de até 180 dias para envio do projeto básico a partir da celebração do contrato de concessão. O objetivo é assegurar a possibilidade de antecipação do contrato daí a questão dos prazos que devem ser atendidos. O atendimento aos prazos serão monitorados e fiscalizados após a assinatura do contrato de concessão. Os modelos CCI e CCT eles estão disponíveis no site da ANEL no seguinte endereço indicado abaixo aqui e que depois vai ser disponibilizado para vocês. Agora vamos abordar aqui alguns aspectos sobre antecipação contratual. Inicialmente é importante começar tratando sobre o que é a data de entrada da operação comercial. Ela é a que consta na cláusula segunda do objeto e essa é a data limite do contrato para que as instalações entrem em operação comercial. Na sequência a antecipação propriamente dita é a que consta na cláusula sexta é onde a transmissora está previamente autorizada a antecipar desde que obedecidas algumas condições. Dentre as condições da primeira subcláusula é quando não há dependência de implantação de obras de outras transmissoras e usuários. Neste caso a transmissora está apta a antecipar desde que obedecida a condição também de data de necessidade do planejamento. Na segunda subcláusula é quando há dependência de obras de outras transmissoras. Nesse caso a data de necessidade do planejamento deve ser observada e também a data de entrada estabelecida em CCI entre as partes envolvidas. Já na terceira subcláusula é quando há dependência de obras de usuários ou múltiplos usuários. Neste caso deve ser atendida a data de necessidade do planejamento e a data estabelecida por qualquer usuário conforme a quinta subcláusula e a data de entrada estabelecida em qualquer dos CCTs. Já no tópico seguinte a gente aborda aqui sobre a possibilidade de antecipação antes da data de planejamento. Neste caso sempre deverá ser solicitada a ANEEL essa possibilidade de antecipação sujeito a anuência ou negativa. Quando há partes relacionadas a antecipação entre a data de planejamento e a data de usuário dependerá de autorização prévia da ANEEL. Se as partes não forem relacionadas entre a antecipação da data de planejamento e a data de usuário não haverá necessidade dessa autorização prévia da ANEEL. Tendo acessantes ou obras de outras transmissoras isso deve ser compatibilizado nos contratos de CCI e CCT. O edital prevê alguns percentuais de RAP para a entrada em operação de parte das instalações de transmissão conforme consta nas subcláusulas da cláusula sétima de cada contrato de concessão. É importante destacar também que a antecipação é um risco sob responsabilidade exclusiva da transmissora. O item 5 aborda algumas questões de conexão da linha de transmissão em subestações existentes. A transmissora será responsável por todas as obras necessárias relacionadas ao módulo geral inclusive aquisição e desobstrução de terreno salvo quando disposto em contrário no anexo técnico. A transmissora será responsável pelas adequações ou e ou substituições nos terminais de medição, controle, proteção, supervisão e telecomunicações existentes que viabilizem as novas instalações contratadas. Deve seguir o padrão da subestação não podendo provocar restrições às instalações existentes e nem viabilizar as futuras expansões. Agora vamos abordar aqui alguns aspectos sobre novas subestações. Aquisição de terreno e implantação. A área mínima especificada em cada contrato deverá ser adquirida independentemente da tecnologia a ser utilizada. O local escolhido e dimensões do terreno e a disposição física das instalações deverão viabilizar o objeto contratado incluindo expansões futuras da subestação e a chegada de novas linhas de transmissão. A transmissora não deve se preocupar apenas com as instalações contratadas de imediato. Ela deve prever também as possíveis expansões já indicadas no documento de planejamento e deverá considerar isso também na indicação do terreno a ser comprada. Já quanto a localização ela deverá seguir com referência as coordenadas dispostas no edital com a livre possibilidade de alteração dentro do raio indicado no edital. No caso aqui na figura em exemplo alocações dentro dessa área aqui não precisam de anuência prévia da ANEAL. Já no caso em que a alteração da localização é cedo o raio previsto a transmissora deverá apresentar identificativa técnica a ser submetida para a ANEAL. No caso fora do terreno indicado com o ponto central e o raio indicado em cada anexo técnico do lote estabelecido. No item 7 vamos falar sobre a aplicação de cabo APGW. Em novas linhas de transmissão aérea pelo menos um cabo para raio deve ser do tipo APGW com no mínimo seis pares de fibras. já os próximos dois bullets se referem a linhas de transmissão a serem seccionadas de rede básica. Como nesse leilão os lotes 1 a 5 não possuem essa situação vou pulá-los aqui nesse momento. Já no último bullet aqui a gente vai tratar sobre a situação em linhas de demais instalações de transmissão e distribuição quando há seccionamento dessas linhas. Neste caso deve ser mantido o padrão existente da linha ser seccionada claro mantida as condições de operações das linhas após o seccionamento. Vamos abordar agora aqui algumas informações gerais e alguns pontos de atenção. Na formulação da RAPTETO pela ANEEL já são consideradas as especificidades identificadas com relação a aspectos socioambientais. Por vezes chegou alguns questionamentos no sentido de perguntar se um elemento muito específico foi considerado na formulação da receita de referência que consideramos aqui para o empreendimento e nesse ponto é importante destacar que a RAPTETO do leilão ela é a RAPT que é o limite que o concessionário tem que considerar para a sua formulação de proposta. Compete ao concessionário fazer todas as considerações as observações necessárias para avaliar no seu fluxo de caixa no seu investimento se essas condições estão adequadas e fazer a formulação de proposta que se enquadre abaixo da receita máxima estabelecida. No outro ponto aqui é a questão de responsabilidade que é de responsabilidade a obtenção de dados adicionais ao edital realização de visita e vistoria aos locais de construção das instalações de transmissão referente aos lotes envolvidos para a formulação de proposta e elaboração de projeto. A RAP considera integral a amortização e depreciação das instalações do objeto contratual até o término do contrato não cabendo indenização em momento posterior. Os relatórios e documentos subsidiam a elaboração dos anexos cabendo a avaliação de sua recomendação no desenvolvimento dos projetos. Caso haja divergência entre os anexos do edital e os relatórios prevalece as informações disponibilizadas nos anexos técnicos. Pode ser adotado traçado de linha além do limite proposto no corredor de referência. Caso a transmissora tenha alguma inviabilidade alguma necessidade de adaptar o projeto em relação àqueles listos de planejamento o corredor é uma referência ela tem total liberdade para mudar o traçado da linha ou mesmo até fazer por fora dele. No T9 vamos tratar aqui de alguns ajustes que ainda serão deliberados pela diretoria na aprovação do edital para os lotes 2 e 4. No lote 2 será proposta a inclusão dentro do escopo do lote do remanejamento do reator de linha da LT500KV Olindina Paulo Afonso para a barra na subestação Olindina incluindo aí a implantação do módulo de conexão desse equipamento que deixará de ser de linha e passará a ser um reator de barra O modo de conexão após implantação ele será transferido para a concessionária do reator O reator permanecerá com o concessionário original e o modo de conexão será transferido para esse concessionário Já referente ao lote 4 a alteração que está sendo feita será no anexo 2 anexo geral mas que repercute no anexo 4 No caso houve uma necessidade de ajuste quanto a referência da reatância de subtransitória de eixo direto saturada que consta no item 7.12.4 item A que se refere a reatância não saturada houve um erro de transcrição da mesma forma que está referenciada no restante desse requisito Esse item vai ser ajustado quando da publicação do anexo geral junto com o edital E é o que temos para apresentar até o momento Eu agradeço a todos Muito obrigado Eu que lhe agradeço Gabriel e agradeço também a toda a equipe da SCT pela sua apresentação e pelo trabalho realizado e destaco a presença no painel também da analista sênior Camila César da B3SA Brasil Bolsa Balcão para nos auxiliar em eventuais esclarecimentos sobre a sessão pública do leilão Convido então o assessor da Secretaria Executiva de Leilões André Tiburtino para apresentar o painel Destaques da SEL Boa tarde pessoal Vamos apresentar aqui a apresentação que já está gravada Eu pediria a André se colocasse a apresentação Tá joia O pessoal da Audivido já vai colocar na posição aí para vocês Obrigado Acho que não deu certo não começou David Diego vocês conseguem informar a gente Espera só um pouquinho Tibu que eles devem estar vendo o que está pegando Tá joia gente Obrigada Enquanto isso nós vamos lembrando ao público que está nos assistindo que as perguntas podem ser formuladas pelo WhatsApp no número que está indicado todas serão respondidas todas que foram formuladas aqui até as 17 horas nós temos tempo até para novas perguntas O pessoal está me informando aqui que eles estão testando a apresentação que a gente recebeu só tem dois slides sem áudio Tibutino É Se houver algum problema eu posso passar direto aqui tá então acho que você pode passar porque o arquivo que eles estão me dizendo aqui que está tudo sem áudio pode passar então você quer que eles coloquem que eles projetem e você fala passo, passo, passo ou você coloca e passa não, creio que eu consigo colocar aqui e passar combinado Gente, então o André Tibutino vai colocar tá bom David e Diego Ok André Vamos ver se dá certo vocês estão vendo ou não? Eu vejo Sim Não está no modo apresentação ainda Isso Não abriu ainda Tibutino É porque tem duas telas aqui está passando na outra tela E aí Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Hoje está sendo realizado aqui o workshop, depois o próximo evento grande será a sessão pública no dia 17 de dezembro, por qual já é conveniente ir se preparando, uma vez que é próximo aí do Natal, e a entrega de habilitação, que eu chamo a atenção do documento de habilitação, no dia 7 de janeiro, uma vez que é apenas uma semana após o início do ano, ainda que tenha aí 20 dias do leilão. A assinatura do contrato de concessão está prevista lá para o dia 31 de março, então há um tempo razoável, três meses ou mais, para a abertura da empresa, da SPE, que vai assinar o contrato. Próximo. Como é feita a inscrição? Nos dias de inscrição, que serão 6 e 7 de dezembro, haverá no site da ANEL um link onde o proponente poderá preencher os seus dados e colocar toda a informação e obterá um código localizador. Mediante esse código localizador, ele manda a garantia de participação para a AB3, que confirmará o recebimento e analisará essa garantia, que depois vai ser ratificada, confirmada pela comissão. Quem pode participar? Empresas nacionais ou estrangeiras, desde que tenha uma representação legal, juridicamente constituída, aqui no Brasil. Também podem participar FIPS regulamentados pela CVM, ou seja, FIPS brasileiros. FIPS estrangeiro é considerado uma empresa estrangeira. Os consórcios podem ser formados por apenas empresas ou FIPS e ainda as entidades de previdência complementar, e só podem participar nessa condição. O aporte das garantias é sempre na AB3, seja a garantia de proposta ou mesmo a de fiel cumprimento, lá na frente pelos vencedores, e o valor da garantia de proposta é de 1% do investimento estimado. Próximo. Na sessão pública, como já foi falado, na sede da AB3, ali no centro de São Paulo, ela terá também uma transmissão ao vivo no site da própria AB3, uma vez que não será permitida a presença massiva de público externo, apenas os participantes mesmo do leilão. após a ocorrência de cada lote, de cada leilão de cada lote, é necessária a assinatura de um termo de ratificação, que pode ser assinado naquele próprio lote ou ao final da sessão do leilão como um todo. Sobre a dinâmica dos trabalhos, a AB3 falará um pouco mais, mas adiantamos que, em princípio, será por ordem numérica, lote 1, 2, 3, 4, 5, podendo haver alguma alteração, caso seja melhor para a dinâmica dos trabalhos. O atendimento às medidas sanitárias ocorrerá na medida das determinações dos órgãos competentes, se não houver nenhuma limitação, aí nós estudaremos o novo planejamento juntamente com a AB3. Entretanto, em princípio, haverá limitação de participantes somente àqueles diretamente ligados ao leilão. Próximo. Após o leilão, como eu já havia adiantado, a entrega da documentação de habilitação será no dia 7 de janeiro. Esses documentos serão para a AB3 e poderão ser em vias de papel ou ainda em pendrive, preferencialmente, se forem documentos digitais. Os documentos de habilitação serão qualificação jurídica, técnica, fiscal e trabalhista, econômica financeira, e, no caso da de imprensa setorial, não precisa entregar, não precisa providenciar, porque a própria ANEL fará isso. Uma vez analisados os documentos, a comissão divulga a habilitação e, depois disso, encaminha para homologação e adjudicação da diretoria. Somente após esse processo ocorrer, é que a empresa vencedora vai aportar a garantia de fiel cumprimento e será encaminhado para a assinatura do contrato. Próximo slide. Sobre a garantia de fiel cumprimento, esse leilão prevê uma inovação, que é o aumento progressivo do valor da garantia de fiel cumprimento com relação ao deságio praticado. Então, até 50%, continuou o valor tradicional de 5%, do valor do investimento para a garantia de fiel cumprimento, entre 50% e 60%, e esse valor é de 7,5%, já pré-estabelecido. E, acima de 60%, passará o valor máximo, que é de 10% do valor do investimento. Essa tabela, essa forma de cobrança da garantia de fiel cumprimento, ela foi colocada em consulta pública e também foi encaminhada ao TCU, sendo que ela já é praticada em outras instituições que procedem com leilões de infraestrutura e tem sido bem recebida pelo mercado. Próximo. Para a assinatura dos contratos de concessão, como já havia sido dito, é necessário a constituição da sociedade de propósito específico, em caso de consórcio, de empresas estrangeiras, ou mesmo que seja uma empresa isolada, caso ela queira constituir essa empresa, se ela não for uma transmissora já. Porque, se ela já for transmissora, ela pode simplesmente assinar o contrato com a empresa existente. O cronograma de obras e orçamento é obrigatório. Sem ele, não é possível assinar o contrato. Já as solicitações de enquadramento no REID e como projeto prioritário, elas são opcionais, não são obrigatórias. Entretanto, elas ajudam bastante no desenvolvimento dos negócios da própria concessionária, após a assinatura do contrato. A garantia de fiel cumprimento, já falamos, terá um valor correspondente ao deságio. E é necessário que todas as empresas controladoras, participantes do leilão, e a SP é constituída, atendam a comprovação de regularidade com a Seguridade Social. Senão, não é possível assinar o contrato. Próximo. Sobre a transferência de controle acionário, que é uma pergunta também frequente, ela é vedada até a entrada em operação comercial das instalações contratadas. A transferência é vedada, mas não é vedada a negociação de parte das ações que não impliquem nessa transferência de controle. Essa outra negociação, ela é regida pela Resolução 484, e é analisada pela SFF, a Secretaria de Fiscalização Financeira da ANEL. As sociedades de propósito específico, elas têm uma característica que tem que ser exatamente na mesma composição do vencedor, seja ele pessoa jurídica isolada ou consórcio. Também é permitido que a empresa constitua uma SP previamente a participação no leilão e depois utilize como comprovação do patrimônio líquido a sua controladora direta. Próximo slide. Os consórcios, então, como já dito, devem constituir uma SP, não podem assumir a concessão direta. Isso é permitido em outras incitações de outras instituições, e mesmo, eventualmente, a ANEL já praticou isso no setor de geração. Hoje em dia, não. Para assumir uma concessão, o consórcio tem que constituir uma SPE. Nesse caso, o patrimônio líquido mínimo exigido para habilitar um consórcio é analisado em empresa a empresa. Cada empresa deve atingir o mínimo da sua participação no consórcio, mais os lotes que ela tem a ser sagrada vencedora isoladamente. Próximo. Bom, isso é o que tínhamos para apresentar e nos colocamos à disposição para outros questionamentos. Eu acho que essa já é a fase que nós vamos entrar nesse momento. É isso aí, Tiburtino. Então, estão encerradas as apresentações, os destaques do planejamento, do operador e também da ANEL. Passo, então, a etapa de perguntas e respostas, para a qual a equipe do Ministério de Minas e Energia, da EP, do ANS e também da ANEL e da B3 estão à disposição. Solicito, então, ao próprio André Tiburtino, que inicia a etapa de perguntas e respostas, já apresentando as primeiras perguntas recebidas. Perfeito, Patrúcio. A primeira questão foi nos dirigida aqui pelo Lucas Acosta, da Neo Energia. Vamos ver a pergunta. Dirigida aqui à B3, eu vou pedir à Camila que responda. Qual será a dinâmica durante o evento que será realizado na B3? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sou a Camila aqui da B3. Frequentemente nós recebemos essa pergunta também na caixa de leilões, uma vez divulgado ao mercado que o leilão vai ser realizado. E é uma pergunta que, nesse estágio, ainda é difícil responder com precisão, porque a gente tem duas balizas aqui para o planejamento do evento, tá? A B3 dispõe de um comitê de COVID que avalia a regulamentação aplicável à nossa cidade, avalia também possíveis flexibilizações que têm sido concedidas ao longo da evolução, do período pandêmico, da ampliação da vacinação. Esse comitê avalia a capacidade do local que a gente vai atender nessa data. E uma outra baliza que é muito importante e é imprescindível para que a gente possa planejar o evento da melhor forma possível é justamente o cenário de concorrência por lote. Para que a gente possa planejar a ordem dos lotes junto com a CEL, para que a gente possa avaliar o que fica melhor, qual a melhor logística, se a gente teria uma sala para o rodízio das pessoas, a própria alocação das mesas, enfim, a gente vai avaliar tudo de acordo com o cenário concreto que nós teremos após o recebimento das garantias no início de dezembro. E aí, após essa data, a CEL, em conjunto com a B3, vai deliberar sobre o melhor formato e vai divulgar um comunicado relevante, a semelhança do que foi feito nos últimos leilões, nos últimos dois leilões, para que a gente possa informar ao mercado como nós vamos nos organizar. Então, já adianto também que perguntas como essa que nós venhamos a receber antes da publicação do comunicado, vão seguir essa linha de resposta, um pouco mais genérica, mas tentando demonstrar para vocês o que é levado em consideração no nosso planejamento. Então, por hora, a gente tem orientado para todos os leilões que acontecem aqui no espaço que compareçam apenas as pessoas imprescindíveis à prática dos atos. Então, como a gente tem aqui a ratificação das propostas e a pregoação de propostas à viva voz, configurando-se um cenário de disputa em viva voz, então seriam, a princípio, os dois representantes legais, à luz do que foi indicado na inscrição ou que estejam munidos de documentos de representação, e o operador da corretora. Caso seja possível uma flexibilização, algo que permita a presença de outras pessoas, isso vai ser deliberado de acordo com o caso concreto. Nós, a B3, sentimos muita saudade de ter a casa cheia, a gente costumava receber um público massivo, como o André colocou, sentimos falta também dessa época, é prazeroso para nós tê-los todos aqui, mas, visando a manutenção da continuidade das agendas e a segurança sanitária de todos, é dessa forma que nós temos nos planejado. Perfeito, Camila. Obrigado pela contribuição. Vamos colocar aqui uma outra pergunta. Essa pergunta é dirigida para a própria Secretaria Executiva de Leilões, a respeito da participação de empresas estrangeiras. Pergunta do Afonso Schmidt, consultor da GuidePoint Experts Nova York, quais são os pré-requisitos para os novos investidores internacionais participarem dos leilões da ANEL? Então, eu mesmo respondo essa pergunta, no sentido de que é necessário apenas que a empresa possua um representante legal no Brasil, devidamente constituído, juridicamente constituído, munido de procurações, para participar do leilão. E essa pessoa preenche a inscrição em nome da empresa estrangeira. Em caso de sucesso no leilão, aí sim será necessária a abertura de uma empresa no país, aqui no Brasil, constituída sobre as leis nacionais. E aí a empresa tem toda uma série de documentos que ela tem que atender, equivalentes aos documentos que a empresa brasileira tem que atender. Ou seja, então, não há privilégio. Os requisitos são os mesmos, apenas uma questão de equivalência para a empresa estrangeira. Deixa eu ver aqui. Não tem outra questão aqui para a comissão ou a B3 no momento, então eu passarei para a SCT iniciar a resposta aos questionamentos técnicos. Gabriel? Tá ok. Obrigado, Tibu. Vamos começar aqui, então, agora a parte dos esclarecimentos mais técnicos. Vou iniciar aqui na sequência que a gente vai recebendo aqui os questionamentos. Então, aqui nós temos aqui, primeira do Bruno Barreto, Tecnoplano, Engenharia e Gestão. Pergunta 1. Aqui são duas perguntas e uma segunda ainda com dois itens aqui. Conforme descrito no anexo 2.5, lote 5, quanto aos ativos existentes da LT230, Ferreira Gomes, Macapá, C1, que se tornarem inservíveis e forem desmobilizados, a transmissora deverá entregar esse ativo ao mocharifado mais próximo da respectiva empresa responsável pela linha, podendo ocorrer destinação alternativa em caso de acordo entre ambas as empresas. Por favor, definir e exemplificar o que são os ativos inservíveis. Vou pedir agora um auxílio aqui para o Daniel Luiz, que pode nos ajudar aqui nesse esclarecimento aqui. Boa tarde, Daniel Luiz. Você está me ouvindo, Gabriel? Estou sim, estamos ouvindo sim, Daniel. Ok, então, dá um prosseguimento aqui. Essa linha de Ferreira Gomes, Macapá, ela circunda a substração, se conecta na substração e vai precisar ser remanejada. Então, cabeira a transmissora instalar um novo modo de conexão, instalar os cabos necessários para se conectar, para fazer o remanejamento para esse novo local de conexão na substração, desse novo módulo de entrada de linha e, para fazer isso, alguma desmobilização precisará ser feita. Quem vai definir que desmobilização precisará ser feita é a transmissora. E, consequentemente, o que ela vai utilizar dos ativos existentes para fazer esse remanejamento? O que é que ficará? O que será mantido na linha? O que não será mais útil para a operação dessa linha? Ficará a carga da transmissora. Então, é exatamente ela que vai definir. Quais serão os bens que ela mesmo vai precisar desmobilizar? Lembrando que esse remanejamento está sendo feito para poder dar espaço de ampliação da substração. Então, se ela precisar desmobilizar a linha, o trecho de linha como um todo para permitir o espaço de ampliação da substração, o seu entrada de linha, enfim, é exatamente o papel da transmissora definir o que vai ser necessário para poder permitir a operação dessa linha conectada no novo modo de entrada de linha e fazer o restante das obras que caberá a ela realizar nessa substração. Ok, obrigado, Daniel. Agora vamos para a segunda. Gabriel, só um instantinho entre uma pergunta e outro esclarecimento. Claro. Eu vou pedir uma licença de vocês para liberar a representante da B3, a Camila. Eles estão com outras atividades urgentes também, né? E se houver algum questionamento, nós anotaremos aqui para que possa futuramente ser esclarecido, né? Perfeito. Eu vou deixar aqui no chat para vocês os mesmos contatos costumeiramente disponibilizados no manual de instrução, que vai estar anexo ao edital, que é o e-mail leilões arroba b3.com.br e o nosso telefone 112565-6500. Vou anotar aqui no chat para vocês. Agradeço pela oportunidade, cumprimento todos aqui, fico à disposição. Obrigado, Camila. Bom, vamos dar prosseguimento para o Gabriel e o Daniel. Pois não. Bom, vou ler aqui a segunda pergunta. Conforme descrito no relatório R1, a EPE DE RE 029-2021, a futura CMK3-69KV será interligada ao sistema de distribuição da CEA por meio de seccionamento da linha de distribuição 69KV-Santana-Makapá para que essa configuração a presente desempenho adequado, é imprescindível que seja eliminado o fator limitante atualmente existente na linha de distribuição 69KV-Santana-Makapá-C1. Segundo informações disponibilizadas pela CEA, embora essa linha de distribuição seja composta por dois subcondutores de 954-MCM por fase, o seu B de conexão na CEA-Santana é composto atualmente apenas por um subcondutor de 954-MCM por fase, limitado assim a capacidade dessa instalação. Limitando assim, perdão. Quanto a este item, é correto afirmar o entendimento. A transmissora deverá adequar a entrada de linha, executando o reencabeçamento no BEI original. Você quer que eu faça a próxima, Daniel? Ou posso listar as duas aqui? Pode falar as duas aí. Tá ok, obrigado. O Daniel, o edital menciona contingência existente na CEA-Santana. Desta forma, entende-se que tal contingência é constituída pelo barramento supracitado e pela quantidade de subcondutores da entrada de linha. E o próximo aqui, aí tá, no final, o fechamento é caso o entendimento esteja correto, se haverá revisão do CAPEX e da RAP. Bom, esse LOV-5, ele inclui o sexoamento dessa linha de 9KV e a adequação nas proteções terminais. Especificamente na substituição Santana, como já está, como foi lido e está previsto no R1, tem uma condição, tem uma restrição operativa na substituição, porque, como foi dito, a linha tem dois subcondutores, mas lá na substituição a conexão dos equipamentos se dá por apenas um. Então, além da adequação de proteções que se fizeram necessárias nas substituições terminais, especificamente na substituição Santana, a transmissora precisará fazer adequações além da própria proteção para manter a linha na sua condição plena de operação. Então, está previsto o recondutoramento das conexões entre os equipamentos no modo de entrada de linha nessa substituição. Ele, na pergunta, falou em recabeçamento. Não tem a necessidade de recabeçar a linha. O que ele precisa fazer, se ele precisar fazer, ele tem que fazer, mas o que ele precisa fazer é fazer o recondutoramento da entrada de linha dessa linha lá na substituição Santana, de modo a permitir que não haja essa restrição na entrada dessa linha lá na substituição. Então, cabe ele fazer esse recondutoramento mantendo a linha na sua plena condição. E aí, tudo que for necessário para evitar essa restrição. É isso. Perfeito. Obrigado, Daniel. Agora, o seguinte aqui, é o Eduardo Batista da Sterlite Power. Quanto ao lote 5, anexo 205, tabela 1.1.3, pergunta, o recondutoramento entre as conexões de equipamentos não compreende substituição de equipamentos da distribuidora local e ou demais serviços de recuperação estrutural não causados por esse seccionamento. Por favor, confirmar o entendimento. Daniel, você pode nos dar um apoio nessa... O recondutoramento posso, sim, claro. O recondutoramento entre as conexões de equipamentos não compreende substituição de equipamentos da distribuidora local e ou demais serviços de recuperação estrutural. Obrigado, Gabriel. Só para confirmar aqui. Então, assim, como eu estava falando, o recondutoramento nessa substituição de equipamentos ele é para eliminar essa restrição existente hoje. Então, dado que a distribuidora vai fazer o seccionamento da linha, a linha tem que ficar agora na sua plena capacidade e caberá à empresa fazer o recondutoramento lá na entrada de linha para manter na mesma configuração da linha. Precisa de fazer substituição de equipamentos? Não tem necessidade de fazer substituição de equipamentos como juntou, chave, a previsão é de recondutorar a linha e fazer as adequações de equipamentos de proteção que foram necessárias para poder permitir a comunicação entre as proteções existentes com as novas proteções que serão instaladas na entrada de linha na substituição seccionadora. Ele também perguntou na anterior a respeito de contingência de barramento. Qualquer adequação que seja além da entrada de linha como, por exemplo, no barramento também não faz parte dos escopos. É quando há adequações na substituição como um todo subarramento no geral não fazer parte dos escopos. As adequações são na entrada de linha na substituição Santana. Obrigado. Lote 3 é anexo 2-03 item 4.2. A ANEL confirma a plena disponibilidade das opções 1 e 2 previstas para a SE Barreiras 2 vãos 04L5 e 04L6? Boa tarde. aqui a ANEL não tem condição de realmente afirmar sobre a disponibilidade no momento atual. E isso porque o que acontece? O leilão, o lote 4, ele tem somente essa linha que chega em Barreiras 2. Barreiras 2, Barreiras. Porém, a gente tem mais duas obras ali com comitantes que é o seccionamento da Barreiras 2 Rio Grande 2 na substação Barreiras e uma terceira transformação. Então, o que se pensou é que há duas possibilidades e isso foi indicado no relatório R4. De qualquer forma, essa disponibilidade de vãos tem que ser verificada no local, mediante visitas e pode ser negociada com esses agentes envolvidos. Se eu não me engano, no caso aqui é eletronorte, mas não vou chutar porque eu não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, essa obra está acontecendo com outros também. Então, essa plena disponibilidade não pode ser validada nesse momento. Isso tem que ser verificado e é uma responsabilidade da transmissora. Tá ok. Obrigado, Taciana. Agora, para todos os lotes, na verdade, o 1, 3 e o 5. É a pergunta. Serão disponibilizados os relatórios R2 para esses lotes? 1, 3 e 5? Nesse ponto aí, não serão disponibilizados mais os documentos. Esses são os documentos que estão hoje disponibilizados no site do Daniel são os documentos que vão subsidiar o editar e os anexos. Então, não serão disponibilizados. Por favor, Daniel. Você me permite uma complementação? O próprio relatório R1 recomendou a dispensa da elaboração desses relatórios. Bem observado. Obrigado, Daniel. Até realmente consta isso nos relatórios. A próxima pergunta aqui é do Afonso Schmidt. Ele é aqui da consultor da GuidePoint Experts. Ah, perdão. Esse aqui eu acho que a CEL já respondeu que é sobre os novos investidores internacionais participarem de leilões da ANEL. Já foi respondido, André? Só por distração minha aqui, você me perdoe aí. Já respondemos sim, Gabriel. Sim, já foi respondido. Obrigado, obrigado. Vamos continuar aqui então. Agora é o Lucas Acosta da Instituição da Energia. Aqui, a primeira é quanto ao anexo técnico do lote 1. solicitamos confirmação do entendimento que não será permitido alocar os Bs de linha C1 e C2 para a subestação Assis na posição reservada para as linhas de Abdom Batista C1 e C2, o ex-lot 5 retirado do leilão de dezembro de 20 e ainda não leiloado. Ação de a entrada de linha de Vaporamba tem que ficar disponível e mais um outro vão com espaço disponível para mais uma outra linha. Então, as duas linhas que vão para a CIS devemos entrar depois desse espaço que estão planejados para novas linhas de transmissão. Ok, obrigado, Antônio. Agora aqui, quanto ao edital, geral, bom, é assim, é o anexo geral, suponho, é o 2, anexo 2. Solicitamos confirmação de entendimento que a definição de padrão existente da subestação limita-se à distância entre fases, largura de beis, alinhamento dos pórticos e larguras das vezes internas. Deste modo, posicionamento dos equipamentos, tipo de suporte de equipamento, rota de canaleta, arquitetura de edificação e nivelamento de platôs dos beis estariam liberados desta classificação. Assim, quanto a esse item aqui, o padrão existente da subestação tem que ser observado e acertado com o concessionário existente. Isso aí não tem como fugir. Quem chega como um novo acesso na subestação, ele tem que tratar dessas questões diretamente com o concessionário do módulo geral, da instalação que está sendo acessada. esses detalhes, as questões, claro, de largura, de questões de atendimento aos normativos têm que ser seguidos, esses são óbvios, mas, eventualmente, alguma questão técnica, alguma questão mais de tipo, de equipamento, se é um pórtico de concreto ou metálico, enfim, isso aí é o tipo de coisa que tem que ser alinhado com o concessionário do módulo geral. A gente pede sempre que tem esse alinhamento e isso aí a gente não tem como interferir, porque é até para, é uma forma, vamos dizer assim, de ter essa interação aí entre os concessionários. Então, nesse ponto aí, é isso aí que eu tenho a dizer. O próximo ponto aqui é o lote 2, é o anexo técnico lote 2. É obrigatório a utilização de cabo isolado na conexão do pátio 230 com o pátio de 500? Bom, Gabriel, aqui é o Daniel. Nessa, a configurar essa subestação olendina, como foi dito, inclusive, no vídeo de apresentação elaborado pela EPIC, ela tem um pátio de 500 KV hoje desacoplado do pátio 230 existente e vai continuar desacoplado do pátio 230 que será implantado em substituição ao existente. E esse empreendimento vem para fazer essa integração entre os dois pátios com a transformação. Então, em função dos espaços disponíveis e do posicionamento necessário para esse tanto transformador a ser implantado de momento como os futuros, então, a referência é que seja necessário que uma das conexões seja subterrâneas. Normalmente, é mais barato a 230, por isso, a referência é que a conexão de 230 seja feita em subterrâneo. Há a possibilidade da transmissora apresentar outra solução? Há, mas essa é a referência e ela, para apresentar outra solução, tem que garantir o espaço, que vai ter espaço necessário para que as conexões dos outros transformadores também sejam viabilizadas. Então, diante da nossa avaliação para eliminar, é de que, em função dos espaços, não seria viável, tecnicamente, as conexões de 500 e 130 desses transformadores serem feitas convencional aérea. Muito provavelmente, seja necessário uma conexão subterrânea. Então, assim, não está vedado que a empresa apresente uma solução técnica, é possível que ela consiga, mas tem que ficar comprovado de que se ela conseguir, a estratégia que ela adotar, ela tem que garantir a possibilidade da expansão da substração e dos outros transformadores futuros que estão previstos, inclusive, estão discriminados, inclusive, no próprio anexo. Ok, Daniel, obrigado. Agora, quanto ao lote 2, o anexo técnico define que o transformador a ser construído seja conectado na posição, eu acho que, na posição 7 ou 15, e os anexos do R4 indicam que seja na posição 8 ou 16, solicitando a definição da informação correta. Eu acho que o Daniel já... Se me permite, é uma complementação anterior, eu já não respondi junto para permitir que você faça a leitura dessa pergunta. Como a empresa vai ter que implantar três novos vão nessa subestação, um ficará disponível para conexões de futuras e dois vão serão utilizados para os quatro transformadores que estão previstos, sendo que apenas um é para a implantação imediata que faz parte do empreendimento. Então, até como a forma da gente garantir que a empresa garanta o espaço suficiente para os transformadores e para as conexões dos transformadores, é que nós estamos colocando, inclusive, a conexão dele para o vão do meio, que seria, dos vão dos transformadores, o mais distante do setor de 230 KV. Então, diante da eventual necessidade que seja feita um subterrâneo, nós já estamos colocando o transformador para o vão mais distante do 230 KV, já para que a empresa garanta que vai ter espaço suficiente para a implantação dos futuros e para as conexões do presente e dos outros três. Então, por isso que nós tomamos essa, adotamos essa determinação de colocar no vão do meio dos três que deverão ser feitos pela transmissora. Feito, Daniel. Obrigado. Agora, o referente ao lote 3. foi identificado junto à proprietária do ponto de conexão que a SRE Rio das Éguas utiliza tecnologia de subestação digital barramento de processos. Portanto, entendemos que o acessante necessitará atender a todos os critérios técnicos e de segurança cibernética para ampliação do sistema de proteção, supervisão, controle, interface, entre outros. Essa informação não foi disponibilizada no relatório R4. Entendemos que, para isonomia do processo, que essa informação é importante. Por favor, confirmar o entendimento. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Cristiana. O R4, no item 5.3, ele cita que o sistema de USPCS ele é digital, que ele seria digital. Então, essa informação consta no R4. Também são citadas todas as funções básicas de proteção, 87, enfim, isso, há uma descrição. Então, não sei se eu compreendi bem a pergunta, porque, de fato, foi disponibilizado que para a expansão da Rio das Éguas seria nesse padrão, digital, e são citadas as funções básicas. Ok, está sendo obrigado pelo esclarecimento aí. Agora, a pergunta do Lucas Acosta, da Neenergia. Lote 4. Foi identificado através de sondagens na área dos compensadores que o solo apresenta baixa resistividade, 15 metros de profundidade, e necessitará de fundações especiais. É possível alteração do posicionamento do compensador para que ele fique alocado no contravão do compensador 3, onde está indicado futura linha de transmissão? Certo. Aqui no lote 4, a gente tem uma sequência, são três síncronos. então, o que foi pensado ali na expansão da subestação estreita foi que eles fiquem adjacentes. Ali, o primeiro começaria a partir da casa de válvulas e a gente teria três na sequência, sendo que os dois primeiros, eles compartilham vão com a linha que vai para Fernão Dias e o terceiro, ele entra sozinho aí, num vão novo. Tem essa indicação de linha futura e eu compreendi que o agente está perguntando assim, se ele poderia colocar um compensador no mesmo vão que outro, modificando aí esse arranjo em sequência dos síncronos. A gente pode repensar aqui a questão de não congelar, deu um eco aqui para mim, desculpa, de não deixar fixo que seja adjacente, conversando com o IPE, a gente pode verificar se ok, mas assim, tendo previsão de linha futura, esse vão disponível, ele tem que permanecer. Então, a gente, eu vou fazer uma análise interna e com o IPE para ver se a gente consegue possibilitar que eles não sejam em sequência, mas de qualquer forma, a previsão futura, ela sempre tem que ser reservada, né, esse vão, ele tem que ser reservado. Obrigado, Taciana. Na sequência aqui também o lote 4, entendemos. Gabriel, o Ivo falando, boa tarde, o Hélio, o INS, gostaria de fazer uma observação. Obrigado, que eu não estou enxergando aqui, eu agradeço. Hélio, está sem som. Você está sem áudio. Você está sem áudio, Hélio. Ok. A gente tem que fazer uma diferenciação do que é um contratempo técnico para o que é uma impossibilidade técnica, gente. Não se justifica por um contratempo técnico mudar a posição que está proposta no anexo técnico pelos motivos que a própria Taciana já colocou. Agora, se há uma completa impossibilidade técnica, isso é outra conversa, mas eu não entendo que isso esteja a demonstrar. Ok, obrigado, Hélio, pela contribuição. No anexo técnico, agora a seguir, lote 4. Entendemos que, antes da energização das três máquinas síncronas, será necessária a realização de modelagem e de ensaios em tempo real, malha fechada, além da revisão dos estudos de seletividade do Bipolo, visto que a potência dos três compensadores é considerável. Por favor, confirmar o entendimento. Eu vou pedir que o ONS auxilie nessa resposta. novamente, só para esclarecer, esse síncrono, ele é um síncrono como qualquer outro que entra na rede. Está certo? Então, todos os estudos que são necessários para serem feitos em síncronos normais que operam, inclusive na ausência do próprio ELO, o ELO pode estar fora e ele pode estar operando. Vão continuar a ser pedidos aqui, ajustes de controle, tudo que for necessário vai ser pedido. A única coisa diferente desse síncrono é que ele opera muito próximo a uma estação conversora. Então, os controles dele vão ter que ser coordenados com os controles do Bipolo. Então, isso vai exigir um trabalho de coordenação que o ONS vai fazer. Está certo? Então, nesse caso específico aqui, eu não vejo dificuldade para fazer o que tem que ser feito como se faz para qualquer outro síncrono normal e são os estudos normais. estamos comprando um síncrono de mais 300 e menos 300. Ele tem que dar mais ou menos 300 em qualquer condição de rede. Isso vai ter que ser demonstrado pelos estudos mesmo para a operação sozinha que não tem nada a ver com ela. Então, isso faz parte do pacote que se faz em todo e qualquer síncrono que entre em operação no sistema brasileiro. Obrigado, Elio. Agora, quanto ao lote 4, existem prazos e limites de tempo para que a transmissora... Gabriel, deixa eu te interromper. Eu sou o Márcio Ascioli e pediu a palavra. desculpa. Eu vou te avisando, não tem problema. Obrigado, obrigado. É só uma complementação para o Elio falar, lembrando que no projeto de Belo Monte também existem síncronos, tá? Que fizeram parte do pacote, tendo a mesma substração, o concorrente continua chegando. Então, esses estudos são normais, não tem nenhum nenhum tipo de estudo adicional, algo assim que seja tão complicado assim. Então, temos outros projetos similares, tá? Ok. Aqui na sequência também, o lote 4, existem prazos e limites de tempo para que a transmissora detentora do ativo HVDC da S.E. Estreito realize os estudos conjuntos com a transmissora vencedora do lote 4 deste leilão? Aqui nesse caso, assim, os prazos são os prazos que vão ser acertados lá com as transmissoras e o que estiver chegando. Então, esse ponto aí vai envolver o projeto básico, como o INS até citou há pouco, essa parte aí vai ter que ter uma interação lá e certamente uma interação com o concessionário do bipolo de corrente contínua que chegará lá. agora os tempos que dentro do contrato de concessão são os tempos para a entrada da operação comercial. Esse é o prazo limite. Só para esclarecer, eu acho que é importante ressaltar de novo. A concepção é feita no projeto básico e a concepção do S.E. não depende do HVDC. Então, os estudos vão ser feitos e todos os ajustes vão ter que ser feitos, o que afeta o projeto do S.E. A operação conjunto é um problema de ajuste. Isso vai ser feito ao final do projeto básico, no início do pré-operacional, cerca de uns oito meses antes de entrar em operação. Ou seja, toda a concepção tem que estar feita, testada, documentada, os modelos aferidos e aí, nesse momento, oito meses antes, o pré-operacional vai juntar todo mundo e vai fazer os ajustes conjuntos para a operação definitiva. Então, isso tudo tem que estar pronto com uma certa antecedência em relação à entrada em operação comercial. Ok, obrigado, Hélio. Na sequência aqui, o lote 4, é uma próxima pergunta aqui. Existem prazos e limites de tempo, eu acho que, desculpa, repeti, não, mas, deixa eu ver aqui, existem prazos e limites de tempo para que a transmissora ou detetora do ativo HVDC, da S.E. restrito. Implemente os ajustes necessários no HVDC de forma para permitir operação conjunta. Bom, já foi explicado aqui. Lote 4, o ANS emitirá alguma nota técnica deixando explícito quais são os estudos que deverão ser feitos para a operação conjunta, coordenada e otimizada os síncronos do HVDC? Eu acho que também a gente está dentro da resposta, né, Hélio? Você já passou, acho que... Não vai ter uma nota técnica. É na fase do projeto básico, né? É, não precisa e vão ser feitas reuniões de acompanhamento, o ANS vai coordenar, tem conhecimento técnico, conhece modelos, tá certo? Não há necessidade de uma nota técnica detalhando isso agora. Isso vai aparecer lá na frente na hora que for coordenar os ajustes dos dois, tá certo? Perfeito, respondido, então. Em caso de divergência entre os estudos de transmissora detentora do ativo HVDC da SA Street, da transmissora vencedora do lote 4 deste leilão, quem intermediará a solução técnica final? Será o ANS? Haverá prazo máximo estipulado para resolver eventuais divergências? Eu acho que também já está dentro aí dos culpos, não foi conversado aí, né? Acho que já foi mais que explicado aí. Vamos para a próxima. Conforme nota técnica, número 30, 2021, CEL-SCT e número 457, 2021, SCT, ANEL, era previsto um ajuste dos valores de RAP, WOC, CAPEX, devido à grande oscilação do movimento econômico que estamos passando. Este ajuste será realizado? Quando será divulgado? Bom, já identificamos que realmente já foi cumprido aí, realmente houve uma oscilação maior do que a esperada, a nota já previa, e com isso a gente sim estamos estruturando aqui para fazer um novo cálculo das receitas, com uma nova data de referência, no caso, a gente vai atualizar a data de referência para o valor mais próximo, e vamos fazer essa divulgação no edital, na publicação do edital, essas RAPs, a RAP hoje já está divulgada na minuta de edital que está disponibilizada no Saia da NEL, e no entanto essa RAP agora ela vai sofrer um ajuste conforme foi previsto aí. então a RAP vai ser, a RAP corrigida vai ser divulgada no edital. Agora na sequência aqui é a Thais da CETEP, segue questionamento referente ao lote 4, item 317 do relatório técnico R4, sistema de controle e supervisão. No R4 é solicitado que o empreendedor construa uma comunicação para envio de dados para a BMTE face a uma especificidade da instalação, conexão com bipolos do barramento 500KV. No entanto, não está claro no R4 que nível de materiais e serviços adequações deve se contemplar. Diante disso, favor esclarecer quais são os requisitos técnicos estabelecidos pela BMTE para envio destes dados e qual arquitetura de comunicação a ser prevista. Além disso, esclarecer se estes sistemas específicos mencionados também se encontram em período de garantia. Aí tem um outro questionamento aqui, mas enfim, eu acho que esse aqui é um, são dois aqui, um, tá? Vou falar primeiramente depois, talvez o Hélio queira complementar. Todos os pré-requisitos necessários e mínimos estão descritos no anexo técnico. Então, assim, a gente tem informação, algumas informações do R4, mas o serviço que tem que ser prestado e as especificações necessárias, mínimas, estão no anexo técnico específico. Então, essa é a primeira informação, né? E o R4, ele é uma referência, realmente, mas o questionamento, se há dúvidas quanto à especificação, elas têm que ser tiradas no local. E como o Hélio já explicou anteriormente, essa dinâmica da interface com o Bipolo, ela é feita até a aprovação do projeto básico. Então, eu acho que essa parte o Hélio já explicou, a não ser que ele queira retomar. Deixa eu ver aqui, desculpe. Não, não há nada adicional, você já colocou tudo. Digamos, o que tiver de ser feito diferente ou especial vai aparecer naturalmente no projeto durante a análise. Isso vai ser discutido no momento de vida. Não há o que se antecipar aqui agora, porque não se espera nada do outro mundo por conta disso. Tratam-se simplesmente de três síncronos que, por acaso, vão estar localizados na mesma estação conversora que chega o Bipolo. Então, é um equipamento convencional, os estudos de controle são realmente convencionais. Agora, a operação conjunta dos dois, como eles estão lá presentes e vão afetar a operação do Hélio, tem que ser feita uma coordenação que isso vai naturalmente aparecer durante o projeto básico e durante o pré-operacional. Nada em especial. Ok, obrigado. Segue outro questionamento referente ao lote 4. Na sequência aqui, estou dando continuidade. O item 3.1.5.12. Quaisquer vias internas existentes poderão ser utilizadas para implantação do empreendimento desde que realizadas as devidas avaliações e adequações técnicas necessárias, quais os requisitos técnicos que devem ser observados? Eu não consegui identificar qual que é esse item e de qual documento, porém, o que tem que ser dito é que os requisitos mínimos são os que estão contidos no anexo técnico, eles que têm que ser observados. É possível fazer aproveitamento de vias, do terreno, do que for existente. e eu não sei se tem mais alguma complementação, realmente, pelo fato de eu não ter identificado de que documento o que tem para esclarecer é o que existe e pode ser utilizado e que os requisitos são os do próprio anexo técnico, da documentação do edital. Ok, Tassiano, obrigado. Na sequência aqui, Augusto Luiz, empresa CEPCO 1. Boa tarde, gostaria de questionar ao pessoal do workshop a documentação do R4. Não seria possível o Anel auxiliar a intervir junto às transmissoras para que sejam disponibilizados de forma padrão alguns documentos que facilitarão a análise técnica das obras a serem realizadas e são as plantas gerais das subestações existentes que serão ampliadas em arquivo editável. São exemplos arquivos de planta corte, arranjo geral, plantas de terraplanagem, enfim, aí ele cita aqui todas as plantas que geralmente vêm nos relatórios. Bom, esses documentos aqui são os que são enviados para a gente, são solicitados pelos estudos e a gente entende que eles são suficientes para a elaboração. Acho que talvez isso possa ser conversado junto ao próprio planejamento setorial, aos pedidos do ministério, para fazer tipo de pedido de documentos editáveis, mas o que a gente tem até o momento são esses documentos e eles são suficientes para a apresentação e formulação de proposta em todos os lotes do leilão. Eventualmente uma interação posterior de quem vier a ganhar o lote pode ser feito também junto ao concessionário para a obtenção desses arquivos talvez em outro tipo de formato que não os disponibilizados para o edital. A sequência equipabla da TOIU CETAL estrangulamento estreitamento nos três pontos da faixa de servidão do lote 1 trecho Bates, Curitiba Leste citados no R3 são obrigatórios somente em medidas do ponto de vista fundiário. Essa pergunta foi repetida algumas vezes mais para frente então vou tentar responder acho que tem mais duas perguntas semelhantes. Perfeito. Não, o estreitamento não é obrigatório a diretriz da linha meio como a faixa de servidão são de responsabilidade do empreendedor e conforme você mostrou na sua apresentação pode ser uma dotada um traçado da linha além dos limites propostos no corredor de referência. Então não há um indicativo se for usar uma quantitativa de diretriz compacta também não tem um indicativo de quilometragem mínimo. Só tem que obedecer os requisitos do edital. Essa na sequência aqui também eu acho que é Rodrigo Copel boa tarde favor esclarecer se é possível que o traçado da linha de Bates, Curitiba Leste lote 1 seja pelo sul da cidade de Curitiba obrigado. Aproveitando. Tá teve outra pergunta também sobre isso e conforme o anexo 201 por conta do em função do planejamento setorial o traçado da linha Bates, Curitiba Leste deverá ser pelo norte da cidade em que pese que a diretriz pode ser alterada mas nesse ponto ela pode ser alterada fora do corredor ou dentro do corredor mas a linha deverá passar pelo norte da cidade de Curitiba. Tá ok. Referente ao lote 1 gostaria de saber como o anel tratará a grande diferença entre os valores estimados para indenização fundiária levantamentos levantados à época da emissão do relatório R5 em comparação com os atuais valores que dispararam em função de grande parte das propriedades possuírem cotação atrelada à saca de soja. Então conforme você mostrou na sua apresentação a formulação da RAP teto pela anel já são consideradas especificidades identificadas com relação aos aspectos socioambientais portanto o empreendedor tem que ver a RAP máxima e saber se consegue implantar e fazer a manutenção do empreendimento. Perfeito. A RAP teto está estabelecida. É uma avaliação de cada empresa. Aprezados, boa tarde. Anexo técnico lote 5. As tabelas .1.2 e 1.1.4 indicam a necessidade de instalação de duas ELs na SM AKPAR porém o arranjo apresentado na figura 4.2.1 e arranjos e diagrama de filar disponibilizados indicam a implantação de três ELs. Será feita alguma revisão no Anexo 2 ou podemos desconsiderar a implantação de uma terceira EL? Gabriel, Daniel, em resposta à pergunta no Anexo tem uma figura que ele está apontando e indica que em função do remanejamento da linha de Ferreira Gomes de um lado da barra para o outro a empresa vai ter que fazer um prolongamento dos barramentos existentes consequentemente do parte também então essa extensão de barramentos existentes ela acaba passando a incorporar a subestação dois novos vão e a figura aponta esses dois novos vão e indica que duas das conexões são futuras então para esclarecer a empresa vai ter que implantar o remanejamento consequentemente a nova entrada de linha de Ferreira Gomes na posição prevista fazendo a expansão dos barramentos por dois novos vão esses dois novos vão permitirão a implantação de ELs futuras essas ELs futuras não precisarão ser realizadas ser implantadas os modos de entrada de linha apenas a extensão de barramentos para permitir a conexão da linha de Ferreira Gomes na posição indicada ok Daniel obrigado aí pelos esclarecimentos a próxima pergunta aqui é referente ao lote 1 já foram respondidas já foram respondidas está ok acho que já está respondida então está ok vou passar adiante aqui a próxima no lote 1 foram retiradas duas subestações respectivos seccionamentos do escopo do lote ainda há a possibilidade dessas instalações serem inseridas até a publicação digital? não para esse lote serão somente as duas linhas a linha de 500 KV de Assis Ponta Grossa e a linha de 525 KV Curitiba Leste Bateias perfeito a próxima aqui Taesa Fábio Coutinho da Taesa lote 1 linha de transmissão relatório R algo indicativo de abricatoriedade de quilômetro quilometragem mínima de trecho compacto na LT525 KV Curitiba Leste Bateias já foi respondida também eu juntei a resposta dessa pergunta da outra vez também que não tem perfeito já está ok a sequência aqui também é linha de transmissão relatórios R o lote 3 confirmar se o seccionamento abaixo que está sendo indicado a gente não tem acesso aqui né mas acho que é o do texto do documento né nos relatórios será ou não realizado no certame seccionamento indicado aqui é da LT Barreiras 2 Rio Grande 2 na SE Barreiras apesar do R contemplar essa obra que como eu bem falei na explicação ele esse seccionamento não está no escopo do lote só aparece no R porque como na avaliação da subestação Barreiras é feita de uma forma global né então analisa-se todas as entradas de linhas todas as intervenções da subestação mas assim o escopo o objeto do lote é a linha Barreiras 2 Barreiras C3 e Rio das Éguas Rio Grande 2 somente isso o seccionamento está de fora ok obrigado Taciana agora o Fábio Coutinho da Taís também contou lote 5 é contou é o anexo do lote 5 verificar com a transmissora detentora do ativo LT230KV o HF Heragomes Macapá a possibilidade de utilizar a estrutura do desmantelamento para fazer a nova entrada de LT ou se teremos que colocar uma estrutura nova e o que for desmantelar tem que ser entregue no mocharifado deles Gabriel Daniel novamente em relação a essa pergunta primeiro de tudo eu preciso esclarecer que para a desanalização dessa LT 230KV entre Ferreira Gomes e Macapá a qual será objeto de remanejamento de reencabeçamento então é importante destacar que há uma limitação para a desanalização dessa linha e possibilitar o reencabeçamento dela a reconexão dela em um novo local então em função dessas limitações porque é uma linha que atende a usina de geração em função das restrições de tempo necessário para fazer essa desanalização e religar a linha no novo local é importante ressaltar a necessidade que a empresa implante novos equipamentos um novo modo de entrada de linha um novo trecho de linha para reduzir ao máximo esse tempo então mas de todo modo essa gestão caberá a ser realizada pela transmissora como que ela vai em acordo com o anexo prevê que ela tem que entrar em acordo com os outros agentes com os agentes de geração com a transmissora já instalada então o anexo prevê que ela tem que fazer acordos com todos os agentes envolvidos ONES inclusive para programar a desanalização dessa linha e posteriormente o reencabeçamento então é prudente que a empresa entenda que é melhor que ela faça a incotação das novas instalações conforme previsto no anexo mesmo que haja a possibilidade dela gerenciar estabelecer a logística mais adequada mas é importante atentar para as limitações de tempo necessário para a desanalização e reanalização dessa linha então o que vai ser desmantelado o que vai ser aproveitado faz parte do escopo da gestão da transmissora sob essa condição há uma restrição de tempo e ela precisa entrar em acordo com as com as empresas responsáveis pelas vizinhas com a transmissora com a UNS para planejar os tempos necessários para esses desligamentos aqui Daniel obrigado aí pelas explanações na sequência aqui o Fábio Coutinho da Taesa referente ao lote 2 anexo técnico do lote 2 são três perguntas aqui o item 1.1 da minuta do lote do anexo 202 lote 2 informa que a transmissora poderá instalar a transformação objeto deste lote em qualquer local da subestação desde que o local proposto permita a viabilização da implantação de outras três unidades já no item 4.2 da mesma minuta apresenta a localização dos ativos objetos deste lote no mesmo item é informado que deverá ser implantado o vão de transformação no B7 do diagrama da figura 2 podendo alternativamente implantar no vão 15 com a anuência das concessionárias MES e CHES continue Gabriel quer continuar então tá bom entretanto a figura 1 apresenta a implantação no B16 além disso o relatório R4 da MES indica que o B destinado a conexão transformador está mais próximo do vão 16 aí desculpa eu realmente pulei aqui qual a premissa a ser adotada entendemos que devido a redução por favor qual a premissa a ser adotada é que ficou sem formato aqui vocês me desculpem Daniel novamente e para responder essa pergunta primeiro é importante frisar que essa subestação medina ela está sendo submetida a um acelerado processo de expansão de diversas obras em andamento ou previstas e por isso mesmo uma série de reuniões foram realizadas para estabelecer os vão as conexões em cada vão e nós tentamos nesse anexo fazer uma descrição mais detalhada do que o normal a respeito de como será a utilização de cada um dos vão futuros dessa subestação então eu agradeço pela pergunta porque nosso entendimento tinha ficado muito bem claro dado o maior detalhamento realizado mas já diante da pergunta para mim já ficou o alerta de que talvez a gente precise esclarecer melhor na final de contas de fato tem as duas figuras e pode dar um conflito de interpretação mas como eu já tinha esclarecido anteriormente são três novos vãos a serem implantados pela transmissora para a implantação de imediato de um novo uma conexão de um novo transformador e prevendo os transformadores futuros mais três bancos então a transmissora precisa alertar ter atenção para que o seu projeto ele tem que contemplar os espaços necessários para esses transformadores futuros que estão previstos no anexo tanto os transformadores como as demais linhas então toda a expansão prevista na substração conforme o anexo tem que ser respeitada pela transmissora ao estabelecer tanto o posicionamento dos transformadores das quatro unidades monofásicas como das conexões de 230 e de menor FKV em relação ao posicionamento dos vãos nós tentamos ser o mais detalhista possível quando a gente fez a descrição vão a vão do que se conecta hoje do que se conecta no futuro mas de todo modo agradeço pela pergunta a gente vai avaliar para tentar ser ainda mais claro quanto ao posicionamento dos equipamentos eu acho que nessa linha tem uma pergunta que já foi apresentada que também é nesse mesmo sentido então eu vou acabar pulando aqui também que pergunta também sobre Olindino do setor 230 relatório R4 acho que como o Daniel já bem disse a gente vai tentar dar um detalhamento melhor aí para esclarecer eventuais dúvidas lá no nós já colocamos nós tentamos ser bastante detalhistas escrevendo vão por vão o que tem conectado em cada um de forma até atípica em relação aos anexos mas de todo modo a gente vai avaliar para que não gere dúvida e fique ainda mais claro perfeito Daniel obrigado agora aqui na sequência o item 4.2 da minuta do anexo 2.5 acho que eu já li essa aqui deixa eu só um momento só ler aqui tá tá aí a gente tinha na sequência aqui eu acho que eu acabei que na formatação eu acabei embolando o texto aqui eu juntei um Olindino com o outro aqui o item 1.1 aqui a pergunta 1.1 dele ele fala que o item 4.2 da minuta do anexo 2.0.5 informa que a LT 230 Macapá Macapá 3 deverá ser conectada no mesmo vão que a LT Ferreira Gomes entretanto a planta do relatório R4 indica a conexão da LT 230 Macapá Macapá 3 no vão adjacente espaço da LT futura qual a premissa será adotada eu acho que você já respondeu né Daniel da questão de pular o vão eu acho que mas se você quiser de Macapá 3 né isso em função do posicionamento como a gente está modificando o sentido de saída da linha de Ferreira Gomes ela saia para um lado da substração agora vai sair do outro lado em função do espaço disponível para que isso ocorra a empresa vai ter que estender o barramento de tal forma que essa extensão ela vai acabar possibilitando outras conexões nesse espaço então em função da necessidade do local onde vai ser implantada a conexão da linha de Ferreira Gomes para permitir o recabeçamento a extensão vai se dar por mais do que meramente um vão Perfeito aí na sequência ele pergunta aqui entendemos que devido a redução no prazo de desligamento deverão ser considerados novos equipamentos para o vão de Ferreira Gomes correto? Eu acho que também já foi respondido no anexo estão previstos os novos equipamentos eles estão estão previstos faz parte do escopo da substação uma nova L para a conexão de Ferreira Gomes e uma extensão de cabo que nós sumamos conforme previsto lá no anexo em torno de 500 metros então há uma extensão com novos cabos talvez nova estrutura aí vai depender do projeto da empresa quantas estruturas deverão ser se vai poder aproveitar algumas das estruturas da linha atuar porque a linha hoje ela passa e ela agora antes do trajeto no decorrer desse trajeto ali no entorno da substação ela precisar ser desviada para poder ser conectada no novo modo então a empresa vai ter que elaborar um projeto para saber até que ponto da linha vai continuar existindo e a partir de qual ponto será desmobilizado e está previsto no anexo a importação de uma nova L e de um novo trecho adicional de linha e é importante que a empresa siga faz parte do escopo e é importante que ela tenha em mente que isso foi feito por conta da restrição de tempo então a ideia de não seria possível desligar a linha para retirar os equipamentos do modo de entrar de linha remanejar para o outro local não haveria tempo para isso e por isso mesmo nós contemplamos no escopo a implantação de uma nova L e de um novo trecho de linha com a extensão estimada a extensão de linha sempre pode variar mas nós estimamos inclusive a extensão de 500 metros para permitir esse reencabeçamento ok Daniel ainda tem mais um aqui sobre ainda Macapá entendemos que deverá ser considerada a nova edificação com os respectivos painéis de proteção e controle com os resferidos equipamentos para atender ao novo vão de Ferreira Gomes devido ao reduzido prazo de desligamento correto? acho que já explicou da mesma forma da mesma forma do mesmo jeito que ele vai ter que fazer uma nova L vai ter um novo disjuntor provavelmente já tudo novo novas proteções tudo novo já para permitir o menor prazo possível para só desligar a linha de um lado e ligar a linha para o outro lado ok e é como eu disse é um desvio que se dará num trecho da linha que fica é um trecho já próximo da conexão final dela lá em Macapá mas a partir de um determinado ponto vai ser feito um desvio para se conectar no novo vão no novo modo de entrada de linha a ser implantado pela transmissora ok Daniel obrigado agora do Marco Túlio referente aos leilões já temos informação da RAP de cada empreendimento atualmente sim na minuta digital disponibilizada no site da ANEL já consta no entanto conforme foi informado a gente já informou aqui que a gente vai revisitar alguns parâmetros aí e trazer a atualização para dar de referência como foi indicado nas notas técnicas e a ser publicado o conhecimento se dará na publicação do edital a sequência aqui também agora sobre o lote 4 especificação técnica do anexo 2 item 7.12.4 gostaria de um esclarecimento complementar referente à impedância do conjunto síncrono favor confirmar o entendimento de que o requisito é válido para a tensão nominal na barra de alta tensão 500 KV não sendo impactado para a condição de operação diferente da nominal quando a relação de transformação pode variar variação de TAP alterando a impedância do transformador vou pedir uma ajuda eu acho que dos colegas do NS eu vou iniciar perfeito e o Hélio me complementa se necessário bom o síncrono ele tem que fornecer e absorver o que está essa excursão toda de faixa de reativos em todas as faixas operacionais então assim não tem como se estabelecer neste ponto operacional seria esse valor de reativo enfim então o que nós temos também é um parecer do NS que ele é um parecer técnico para a ferição do cumprimento dessa excursão de faixa de reativos então eu acredito que sabendo que na verdade o síncrono tem que fornecer e absorver até o limite em quaisquer faixas de operação eu acho que não tem muito o que discutir aqui no respeito dessa questão do do síncrono Hélio se você quiser me complementar sobre a reatância eu só não não tem tanta importância nós estamos comprando algo que dá mais 300 e menos 300 para qualquer tensão na faixa se a tensão mínima de emergência ponto 9 vai ter que dar em ponto 9 se a tensão máxima de operação é 1.1 vai ter que dar em 1.1 não tem jeito tem que ser capaz de dar independentemente do sistema precisar ou não a gente está comprando algo que tem capacidade de mais 300 menos 300 ele tem que provar que atende eu sugiro fortemente que ele use um LTC para não precisar trocar o TAP porque se ele trocar o TAP ele vai ter que desligar o compensador e se ele tiver que desligar o compensador está certo a faixa de operação não é mais contínua e se não for mais contínua ele não atende o edital então ele tem que se virar para atender o requisito e aí complementando o que o Hélio falou foi feita uma pergunta também acredito que por e-mail sobre a questão de apresentar alternativas soluções alternativas o nosso anexo técnico ele permite a apresentação de soluções alternativas porém ela tem que ser aprovada na fase do projeto básico conjuntamente com o ANS então não há como a gente falar nesse momento agora de uma aprovação prévia mas o edital ele vai permitir a apresentação de soluções porque aqui na ANEL a gente permite que inovações sejam apresentadas e de fato eu acho que isso é uma os fabricantes têm interesse em saber se poderá ser apresentado se empoderar mas essa avaliação é feita futuramente não há como aprovar desde já um projeto porque como o próprio Hélio falou nós estamos aqui licitando um serviço e esse serviço fala de absorção e fornecimento de reativos entre menos 300 mais 300 então só para deixar um pouco claro essa questão da solução alternativa também que foi nos perguntado posso fazer um comentário sobre esse assunto especificamente perfeito bom soluções alternativas são sempre consideradas nesse caso em específico é assim um caso muito assim é um ponto de operação ali é importante os três síncronos eles têm uma essa importância magna porque eles minimizam o efeito de falha de comutação inclusive falha de comutação múltipla é um estudo muito difícil de ser feito para buscar uma alternativa que seja equivalente ou melhor como foi apresentado logo no início aí eu me lembro do segundo bullet para para haver uma aceitação de uma solução alternativa a solução tem que ser equivalente ou melhor neste caso nós não vemos essa possibilidade já estou me adiantando aqui eu acho muito difícil aplicar outros equipamentos do tipo um SVC ou um Taticom mesmo que combinado com o síncrono a equivalência tecnicamente das propostas que nós recebemos assim antes desse evento aqui nós não enxergamos a possibilidade de haver equivalência em outros pontos do sistema poderia até o NS experimentar junto com a NEL com o EPE o fato é que esse ponto ali estreito pelo que eu fiz menção ele é um ponto nevrálgico para a operação qualquer limitação implica limitação ou redução de limite de transmissão e desempenho dos bipolos entre si então essa solução de três síncronos ela foi muito trabalhada muito pensada muito estudada pela EPE depois o NS veio com uma contribuição adicional de aumentar a faixa de absorção de reativo de menos 80 para menos 300 que é o que compõe o edital e ela tem uma série de razões técnicas por existir desta forma evitar a operação em tempo elevado dos bipolos em modo RVO com tensão reduzida para absorver reativo e dinamicamente e transitoriamente o efeito do síncrono ele é mágico para essa situação das propostas que ouvimos o NS eu já posso me adiantar aqui que a nossa posição técnica vai ser de não aceitar equivalência que absolutamente não são equivalentes agora aí depois essa é a posição técnica do NS aí depois a ANEL toma a decisão final como sempre procedemos fazemos a nossa análise técnica depois a decisão final é da ANEL mas eu já estou me adiantando de que as propostas que recebemos o static ou o estático combinado ou não não são equivalentes o NS nesse ponto não vai correr risco como eu disse foi muito foram anos trabalhando em cima dessa solução de três síncronos muita conversa muita discussão muita análise não é em dois três estudos com base em dois três estudos que a gente vai aceitar a equivalência é uma eventual isso nós não estamos dizendo que ela não é que ela não pode ser aplicada isso é muito importante mas aqui é diferente ela tem que ser equivalente ou melhor então equivalente ou melhor nenhuma das soluções que nós recebemos elas são então eu já posso adiantar o nosso parecer aqui que é um ponto que nos preocupa muito nos preocupa muito adotar qualquer solução alternativa aos três síncronos ou seja a posição do NS eu já posso adiantar já discutimos isso até na diretoria do NS então estamos falando aqui com tranquilidade representando o NS como um todo inclusive a diretoria a nossa posição é que devem entrar os três síncronos conforme consta no anexo técnico embora a palavra final é Daniel então é só para não deixar assim nenhuma dúvida sobre a nossa proposta neste caso em específico aqui não podemos correr riscos não tem como nós fizemos estudos de todas as naturezas para chegar a essa proposta essa solução inclusive no RTDS que é a escala real de tempo e mostramos a eficácia dessa solução é assim consumiu um tempo imenso da EPE nosso e agora como é chegamos ao ponto de algumas situações ter que limitar dois mil megawatts em intercâmbio então a outra solução ou outras precisariam de talvez dois anos de estudos para verificar se ela é eficaz e de que forma seria nós não temos esse tempo e temos muita convicção de que ela não seguiria exatamente equivalente aqui não dá para correr risco por isso que eu estou já me precipitando no bom sentido para deixar claro que a posição do NS vai ser se houver alguma proposição de solução alternativa nós vamos indicar que ela não é equivalente muito menos superior para esse caso específico ok Mauro obrigado aí pelos esclarecimentos aproveitando aqui eu acho que a gente chegou nas últimas perguntas já respondemos as últimas a gente acabou entrando aqui um pouquinho além até para falar com o André Tiburtino aqui se a gente seria possível algumas perguntas que chegaram via e-mail para a gente a Tassiana tenta expor um pouquinho aqui uma pergunta essa última pergunta agora ela veio via e-mail inclusive ela não veio aqui para workshop a gente queria aproveitar a oportunidade que a gente recebeu também três questionamentos por e-mail um deles já foi respondido aqui na interação do Mauro e também e a gente queria aproveitar a possibilidade aqui se a gente pode entrar Gabriel sem problema nós estamos aqui com o cronograma até adiantado a previsão era de ir até as 17 horas se for o caso a gente vai não tem problema não pode responder as demais questões que eles apresentaram previamente tá ok então eu vou fazer obrigado aí patrôs obrigado Timurtino vou fazer a leitura aqui então só um momentinho que eu me perdi aqui na tela agora no caso chegou aqui fazer um questionamento sobre sobre as substações ponta-grossa e bateias ele cita aqui o lote 1 e tem onde estão as substações aí conforme item 7 do edital item 7 1 terraplanagem descrevendo a área de terraplanagem considerando o volume representados nos projetos disponibilizados no portal da ANEL aí tem o número das plantas aqui de terraplanagem planta também de terraplanagem seções transversais tentando viabilizar a execução do mesmo gostaríamos de confirmar o entendimento que a área a ser ampliada pode ser construída em cotas diferentes da substação existente desde que aí esse foi o entendimento né aí desde que atendam integralmente o dispositivo no anexo 2.0.1 características e requisitos técnicos da instalação de transmissão do lote 1 item 4 substações subitem 4.1 informações básicas conforme destacado abaixo aí ele cita o texto aqui né que fala da substação ponta grossa com o intuito de preservar espaço para expansão futura das duas entradas de linha das linhas de transmissão planejadas a transmissória deverá deixar o vão adjacente da entrada de linha da LT 525KV ponta grossa e vai por ANC2 disponível e adjacente a esse vão que deverá estar disponível também deverá deixar uma área disponível que possibilite a instalação futura de um vão completo com a disponibilidade de dois Bs e uma interligação de barramento inclusive com espaço suficiente para a instalação de um banco de reator de linha é de responsável da transmissora realizar a extensão de barramento que se faça necessária para a instalação das entradas de linha na LT 500KV ponta grossa C1C2 aí faz a mesma pergunta aqui deixa eu só ver aqui é perdão pode responder já que já é outro ponto pode ir por favor essa primeira pergunta que é basicamente a questão da área ser ampliada em cotas diferentes né a solução de engenharia é da responsabilidade da transmissora que deve observar o edital e seus anexos né bem como a legislação e as normas aplicáveis portanto não há nenhuma vedação sobre a área ser ampliada ser construída em cotas diferentes né desde que a solução proposta permita as aplicações futuras dos novos Bs ok e na sequência aqui então continuando aí tem um segundo item conforme o item 2.153 casa de controle relés do edital descrevendo o local da construção da nova casa de comando considerando a distância representada no projeto disponibilizado no portal da ANEEL planta geral tentando viabilizar a execução do mesmo e diminuindo consideravelmente a distância das canaletas e principalmente cabos bem como terraplanagem gostaríamos de confirmar o entendimento que o local da construção da nova casa de comando poderá ser ao lado da casa de comando existente aí desde que atenda integralmente o disposto no item 2.1 característica e requisitos no item 4 das substações cabe lembrar que isso é para a substação de bateias né perfeito exatamente faltou essa informação essa aqui já é na outra substação tá é a primeira foi na ponta grossa e essa é para a substação de bateias então destaque que os documentos que estão listados no item 7 do anexo 2.1 eles subsidiam a elaboração do anexo cabendo a avaliação das suas recomendações pela transmissora então o local de construção da nova casa de comando deve ser estabelecido por meio do C70 transmissora e a condicionada de transmissão existente na substação ok e tem mais um questionamento que chegou também que foi perguntando se haverá atualização dos relatórios né de R1 a R5 na publicação do edital não não temos intenção os documentos que já estão disponibilizados lá são os documentos que vão acompanhar aí os documentos finais aí do edital né a serem publicados então não há previsão e eu acho que foram essas as que chegaram posteriormente aqui né e não temos mais perguntas pelo menos aqui eu não acompanho mais nenhuma né então acho que Gabriel Daniel por favor Daniel por favor se me permite só um complemento que em uma das perguntas sobre a Londina tinha uma pergunta adicional ali que ficou no meio e a gente não respondeu que a empresa pergunta a respeito dos locais de conexão no setor de 230 das transformações o setor 230 ele atual ele está sendo desmobilizado com o contrato de concessão vigente e a ANES está implantando o novo setor 230 esse novo setor 230 não está contemplado a conexão das transformações então a conexão da transformação que faz parte desse novo dessa nova licitação toda ela tem que ser realizada pelo novo agente então ele tem que fazer a transformação o encaminhamento da conexão saindo do transformador até chegar no setor 230 KV a entrada de linha e se precisa for extensão de barra de 230 KV para permitir a conexão da nova conexão do transformador no novo barramento de 230 KV então tudo que for necessário para a conexão desse transformador lá no barramento que vai ser feito pela ANES faz parte do escopo dessa licitação do lote 5 inclusive extensão de barras se necessário pórtico canaleta todo o encaminhamento de cabo até chegar lá no transformador tudo faz parte do escopo da licitação Obrigado Daniel você capturou bem aí faltou uma pergunta mesmo mas agora eu acho que finalizamos de fato pelo menos do nosso ponto aqui eu não vi mais nenhuma passa a palavra para vocês aí Patrúcio estamos sinalizando as respostas aos estarecimentos pois não bom e aí cabe a você agora dar os encaminhamentos finais ver se tem mais alguma questão a ser colocada de nossa parte não vou passar a palavra ao superintendente de concessões de transmissão Ivo e ele vai fazer algumas considerações finais aí que acho que são importantes está com a palavra Ivo Obrigado doutor Patrúcio queria agradecer as instituições que estão junto conosco nos ajudando na elaboração desse edital isso é um trabalho de app ONS MME aqui dentro da ANEL da secretaria executiva de leilões dessa equipe aqui de coordenação de instrução de leilões o Gabriel Daniel Ataciano Zé Antônio também queria agradecer a AID pela organização aqui do evento ficou muito bom e agradecer o diretor relator e a diretoria da ANEL pela confiança depositada nessa instrução técnica queria dizer que ontem tivemos uma reunião com o tribunal de contas da União e que a instrução desse leilão segundo a visão da equipe técnica do tribunal não tem nenhum ponto de atenção ao reparo seja na metodologia nas disponibilidades dos documentos então o que se espera é uma aprovação do tribunal de contas em breve que vai nos permitir fazer o lançamento do edital nas datas programadas pela própria comissão de licitação pela diretoria da ANEL queria chamar atenção para dois pontos que foram abordados nas apresentações uma na apresentação do Gabriel a respeito do recálculo das receitas visando isso a transparência da ANEL visando manter a atratividade reconhecendo que parâmetros econômicos podem variar devido ao longo tempo de instrução e complexidade de um leilão então receitas serão recalculadas dessa vez entre aquela que foi aprovada para encaminhamento ao tribunal de contas e aquela que houvesse a aprovação final em função de variação de valores econômicos e também chamar atenção para um ponto importante de aprimoramento que foi apresentado pela comissão de licitação que diz respeito a variação do valor das garantias em função dos desários esses pontos são importantes e os empreendedores devem prestar atenção os próximos passos que a gente terá a sessão pública como já foi colocado pelo colega Andretti Bottino assinatura do contrato e também de acordo com o que foi resumido aqui pela nossa equipe alguns dos esclarecimentos merecerão variações nos textos dos anexos e no sentido de dar a maior clareza possível e a maior transparência possível naquilo que é objeto da nossa licitação queria também falar que essa integração entre as instituições como vocês perceberam aqui o mercado percebeu é fundamental para o funcionamento desse trabalho e a gente tem feito uma conversa bastante aprofundada tentando alinhar o planejamento da expansão o poder concedente às políticas a regulação e o planejamento da operação vocês puderam perceber que hoje esse trabalho é de grande porte a profundidade técnica que esses editais de licitação e transmissão têm tido eu espero então finalizando aqui a minha fala que a gente tem um excelente leilão e dado o nível das perguntas que foram realizadas eu já acredito nesse leilão bastante bem sucedido no fim do ano eu queria desejar a todos então com essas palavras uma boa tarde e um excelente final de semana Obrigado acho que então a gente chegou ao nosso fim do workshop agradeço a todos mais uma vez pela colaboração nesse trabalho que é realizado a inúmeras mãos Ministério EPE ONS equipe técnica da SCP doutor Ivo a equipe técnica da CELA que foi representada pelo Tiburtino muito obrigado a todos e uma boa tarde para os senhores e um bom final de semana e sucesso para todos no leilão Muito obrigado acho que está encerrado o workshop do leilão 2 2021 o leilão de transmissão de dezembro Muito obrigado gente Boa tarde Obrigado Tchau Boa tarde Obrigado Boa tarde 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 Boa tarde